Se tem o microfone, André. Bom dia, Marcela. Bom dia, Tatiana Dutra, Renata, Marcela, Ricardo, Rodrigues. É um grande prazer estar aqui abrindo esse encontro. Para quem não me conhece, eu sou André Dyer, sou médico infectologista, mas atuo na pesquisa clínica há 20 anos. Então, a gente vê a evolução da pesquisa clínica acontecendo no Brasil nesses últimos 20 anos e pelo número de inscritos nesse webinar, maior do que 600 pessoas, dá para a gente ver que a pesquisa clínica está andando, enfim, no caminho certo. A gente sabe que a pesquisa clínica não é uma atividade que a gente faz sozinho, é uma atividade em colaboração, é uma atividade em grupo, em que uma parte importante desse grupo é voltada para a qualidade e todo grupo tem que estar comprometido com a qualidade. A gente tem a obrigação de gerar dados robustos e reprodutíveis quando a gente conduz pesquisa clínica, na medida em que o nosso objeto de pesquisa é o mais raro que existe, que é o ser humano. O mais nobre, talvez. Não tão raro, mas seguramente mais nobre. Então, com isso, eu acho que a gente vem, com esse webinar, o Sistema de Gestão da Qualidade na Melhoria dos Centros de Pesquisa, ajudar no fortalecimento da pesquisa clínica do país. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para os colegas do Sistema de Qualidade da Fiocruz e do Sistema de Qualidade da Vice-Presidência de Pesquisa. Imagino que seja o Ricardo que vai falar agora um pouco. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. É um grande prazer estar abrindo esse encontro. Muito obrigada, André, pela fala, excelente abertura. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Tatiana, sou Tatiana Dutra. Sou bióloga, tenho mestrado, doutorado. E sou gerente da qualidade na plataforma de pesquisa clínica. Eu gostaria, então, de chamar o Ricardo Blum, que é o coordenador da qualidade na Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a equipe do webinar, da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, e agradecer à doutora Lourdes Aguiar pela oportunidade de estar representando essa fala por ela, visto que ela não se encontra no Brasil. Mas, assim, falar de pesquisa clínica e falar de qualidade em pesquisa clínica é um assunto que muito me agrada, até porque eu tive a honra, a oportunidade de conviver durante 15 anos fazendo pesquisa clínica em biomanguinhos. Atualmente, sou coordenador de qualidade da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas. Então, assim, me sinto muito honrado de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Falar de qualidade, né? Qualidade está intrínseca dentro dos nossos sistemas e processos, principalmente nas áreas que nós convivemos, que é a área científica, né? A Fiocruz tem todo um histórico que nós conhecemos em pesquisa, voltado à saúde pública, e a gente não consegue desvincular qualidade dentro desses seus processos. Desculpa que eu estou um pouquinho rouco, tá, gente? Então, assim, quando se fala de pesquisa clínica, que é uma pesquisa controlada, né? Para avaliação de um medicamento, de um novo medicamento, ou para um estudo pós-registro, quando necessário, quando solicitado pelas agências regulatórias, a gente não consegue desvincular a qualidade dessa pesquisa. Então, assim, é necessário, desde a construção dos protocolos clínicos, dos documentos que compõem o ensaio clínico, o estudo clínico, né? Que a gente tenha, que a gente siga os padrões, os padrões determinados pelas nossas normativas, pelo ICH, seja documento das Américas, entendeu? A gente precisa construir os nossos documentos, primeiramente, com todos os requisitos necessários para que ele seja cumprido dentro dos padrões de qualidade, dentro das boas práticas clínicas. É uma questão muito importante em se falando em importância da qualidade, da gestão da qualidade nos centros de pesquisa clínica. Então, a gente precisa, desde o patrocinador, desde a construção do protocolo, observar, né, junto ao investigador principal, a qualidade, primeiramente, de toda a documentação, de toda a documentação pré-início do estudo. Importantíssimo, até porque isso vai para um comitê de ética, ou anvisa ser necessário, dependendo, mas a gente precisa trabalhar com padrões de qualidade muito bem estabelecidos pelas boas práticas clínicas. É importantíssimo. Com relação aos centros de pesquisa, antes do ensaio do estudo clínico começar, é necessário que haja o período de treinamento, de treinamento das equipes, e de verificação da área, da área do centro, da localidade, que pode ser um hospital universitário, pode ser uma UPA, pode ser uma clínica particular, não importa, desde que tenha condições de cumprir o protocolo, as premissas do protocolo, e seguir com o estudo clínico. Então, assim, a qualidade está dentro da construção dos documentos, a qualidade está na organização do centro de pesquisa, principalmente o fluxo dentro daquele centro de pesquisa, o arquivo daquele centro de pesquisa, porque a gente sabe que os dados gerados, que os documentos gerados, os documentos preenchidos, sejam eles eletrônicos, sejam eles físicos, precisa minimamente seguir critérios de qualidade. E isso está dentro da BPC. E uma outra coisa também importantíssima, o treinamento. Como ter qualidade se não há treinamento? Se não há uma comunicação, se não há um período de treinamento, no protocolo clínico, nas premissas do protocolo, no preenchimento do termo de consentimento livre esclarecido. Então, para as equipes dos centros, é extremamente importante que se conheça isso, que se faça isso. Outra coisa importante é exatamente a estruturação do centro. Centro de pesquisa, qualidade em centro de pesquisa, precisa estar muito ligado a essa questão do patrocinador, no intuito de verificar como aquele centro se encontra. A gente precisa conhecer o centro de pesquisa antes que o estudo de fato comece. Por isso que existem as visitas de iniciação, existe toda uma estruturação do centro. Precisa se acompanhar, precisa estar perto, precisa estar presente. Entendeu? É importantíssimo. Outra questão importante é a qualidade dos dados gerados. Como eles serão monitorados? Por isso que dá a pesquisa clínica, existe a monitoria. Como eles serão gerados? Como eles serão monitorados? A frequência? Entendeu? Como os relatórios gerados por essa monitoria? Quem vai avaliar? Como vai ser avaliado? Então a gente precisa de visitas, visitas do patrocinador, dos monitores. É importantíssimo. Isso tudo faz parte da gestão da qualidade nos centros de pesquisa. E outra coisa, é necessário, é necessário que os coordenadores de campo, que os coordenadores de campo tenham uma comunicação muito próxima do investigador responsável, do investigador principal. Por quê? Porque é eles, a qualquer evento, qualquer que seja o evento, não estou nem falando em desvio, qualquer que seja o evento ou possíveis dúvidas, essa comunicação tem que estar muito fortalecida. Entendeu? E assim, e seguir, seguir as normas, seguir as regulamentações de pesquisa clínica, seja o Documento das Américas, seja a ICH, seja a GCP, isso precisa estar muito bem alinhado, muito bem alinhado, muito bem acompanhado. Entendeu? E assim, não tem como trabalhar longe do patrocinador. Não existe, não existe. A comunicação, ela tem que estar o tempo inteiro. Claro que existe o investigador responsável no centro, ou o centro coordenador, mas assim, é importante, é importante as auto-inspeções, as auditorias, entendeu? a IN4, o roteiro de inspeções, é importante que se conheça, é importante que se siga o outro. Se já existe um roteiro de inspeção em pesquisa clínica, é porque precisa-se avaliar, acompanhar, tudo de perto, o que está acontecendo. Então assim, quando a gente fala em qualidade em centro de pesquisa, é, o centro precisa ser capaz, ser capaz de conduzir aquela pesquisa, os profissionais precisam estar totalmente treinados no protocolo clínico e treinados em, nas boas práticas clínicas, é necessário ter treinamento em boas práticas clínicas, conhecer o protocolo, seguir, seguir as premissas do protocolo e a qualquer, qualquer evento que fuja do que está determinado no protocolo, entrar em contato com o investigador principal, entendeu? Com o patrocinador, se necessário. Então assim, qualidade ela está em tudo, para que a gente possa chegar até o final do estudo, entregar aquele produto, avaliar a eficácia, a segurança daquele produto, em sendo um medicamento, uma vacina, seja o que for. A gente sabe que a pós-pandemia, muitos estudos estão ocorrendo, o SARS-CoV-2, a COVID mostrou isso, você tem que entregar um produto, um medicamento, em tempo, num tempo, em menos de um ano, num período que se eleva, três, quatro anos, para poder finalizar todas as etapas de ensaios clínicos, assim, acho que a gente se superou, eu digo a gente, enquanto saúde, e a gente mostrou aí que é possível, é possível trabalhar com qualidade, entendeu? e estamos aí até hoje. Então, o que eu tinha para falar era isso, tá? Agradeço a toda essa equipe da EFPC pelo convite, a oportunidade da doutora Lourdes, mas assim, no meu ponto de vista, dentro da minha vivência em pesquisa clínica, sem esses pontos que eu coloquei para vocês, não é possível trabalhar com qualidade. reforçando o treinamento, seguir as diretrizes de boas práticas clínicas, o gerenciamento dos dados gerados, e o principal, que eu também não posso esquecer, tá? O participante de pesquisa, né? O acolhimento ao participante de pesquisa. Então, assim, a qualidade está ali, se há uma pesquisa em que a coleta de amostras, a qualidade tem que estar presente nessa coleta, nessa logística, nesse transporte, para que haja o processamento da amostra, entendendo o registro dos dados. Então, assim, eu estou fazendo esse overview, até porque essa fala, ela realmente é um overview, mas assim, tenho certeza que eu consegui passar aquilo que eu queria passar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tatiana, toda a equipe. Obrigada, Ricardo. Excelente overview, né? Fez um brief aí, total da qualidade, né? Pernando pela pesquisa clínica. Muito obrigada pelo aceite e pela parceria de sempre. Agora, eu gostaria de chamar a doutora Renata Almeida de Souza. Ela é coordenadora da qualidade na FICLUS, tem experiência nas áreas de análise clínica, docência, orientação em programas de graduação e pós-graduação, bem como implementação de sistema de gestão da qualidade em laboratórios clínicos e laboratórios de pesquisa. Bom dia, doutora Renata, seja bem-vinda. Você tem 30 minutos para a sua palestra, depois a gente segue de 10 minutos para perguntas e respostas que os ouvintes vão estar disponibilizando aqui para a gente poder ler, tá bom? Muito obrigada. Está ótimo, Tatiana. Bom dia a todos e todas. Tatiana, André, Ricardo, Marcela. É um prazer estar participando do primeiro webinar do Sistema de Gestão da Qualidade com foco na melhoria dos centros de pesquisa clínica. Como a Tatiana disse, eu atuo desde 2016 como coordenadora da qualidade da Fundação Oswaldo Cruz. A coordenação da qualidade é uma área central ligada à presidência da instituição e a nossa principal competência e objetivo é fornecer orientações relacionadas à adoção das boas práticas e gestão da qualidade para toda instituição, incluindo todas as áreas de atuação da Fiocruz, inclusive a pesquisa clínica, onde a instituição tem um papel extremamente importante. Várias unidades da Fiocruz são sítios de pesquisa clínica e apoiam o desenvolvimento de produtos, sejam eles vacinas e medicamentos, no que se refere à pesquisa clínica no país e também no mundo. Nesse contexto, então, eu vou fazer uma fala mais abrangente, falando sobre a qualidade na pesquisa, a qualidade que antecede a etapa de pesquisa clínica em si. Então, mais uma vez, agradecer o convite do grupo e da Rede Fiocruz da Pesquisa Clínica, em nome do André, o coordenador e de todos os profissionais que trabalham com ele, também do Ricardo Brum, aí pela VPPCB, representando a VPPCB e a Lourdes. Para mim, é um prazer estar aqui, espero que eu possa compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e estar disponível também para qualquer contribuição adicional. Só me confirma se vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim, Renata. Eu posso começar? Sim, Renata. Ótimo. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre qualidade na pesquisa. E antes de eu fazer essa fala de qualidade na pesquisa, eu preciso trazer alguns conceitos que já são conhecimento de todos, mas que são muito balizadores para a gente tratar desse tema. Então, de acordo com esse documento publicado, nesse, digamos assim, nesse livro, né, publicado pela Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina, que fala sobre reprodutibilidade e replicabilidade na ciência, a ciência é definida como um modo de investigação que visa colocar questões sobre o mundo, chegando às respostas e avaliando o seu grau de certeza através de um esforço comunitário concebido para garantir que estão bem fundamentadas. O mundo, né, com essa definição, ele é interpretado de forma muito abrangente. Ele fala sobre fenômenos naturais e diferentes escalas de tempo e duração, fenômenos sociais e comportamentais, matemática e ciência da computação. A investigação científica, ela tem quatro principais objetivos, né, seguindo essa definição, descrever o mundo, explicar o mundo, prever o que acontecerá no mundo e ou intervir em processos ou sistemas específicos. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de pesquisa, são para essas áreas que nós formulamos perguntas e esperamos, né, desenvolvemos aquelas perguntas através de metodologias para termos respostas. De, uns 15, 20 anos para cá, a globalização, ela tem se tornado cada vez mais frequente, né, e cada vez mais ela se expande, né, por diferentes continentes, áreas, instituições, universidades e profissionais e isso tem tornado cada vez mais, né, uma competição, né, no mundo científico. Então, cada vez mais os cientistas, eles são cobrados, né, por mais pesquisas, mais resultados, mais colaborações, mais artigos, mais e mais e mais e esse é o mundo, né, que é o mundo de pressão, né, é o mundo que submete o pesquisador a uma maior, né, de forma bem abrangente, produção científica. E, de certa forma, qual é a consequência disso, né, de muitos, de alguns anos para cá, eu diria que, né, uns 15 anos aproximadamente, a gente tem começado a observar muito, né, uma série de publicações científicas que vem tratando sobre crise na ciência, né, e o que que é a crise na ciência, né, o que 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 tá acontecendo na ciência, no Brasil e no mundo, que que tá trazendo, tá colocando em xeque, em dúvida, os resultados científicos, né, e as possibilidades tão importantes e relevantes que a ciência nos dá. E aí eu quero trazer aqui para todos e todas, né, algumas publicações científicas que vem tratando sobre esse tema. Então, por exemplo, né, um artigo bem emblemático, esse artigo aqui de 2016, né, esse aqui, que é um artigo que foi publicado pela Nature, que pergunta, né, existe uma crise de reprodutibilidade, né, na ciência? Isso saiu num editorial publicado pela editora da Neu, uma das editoras da Nature, a Monia Baker, e onde ela pergunta, né, para pesquisadores, né, de uma forma geral, ela faz exatamente essa pergunta, existe uma crise de reprodutibilidade, e aí, boa parte, né, dos entrevistados, 52%, dizem que sim, existe uma crise significante. 38% falam que existe uma crise leve, ou seja, a grande maioria observa que existe uma crise na ciência. e aqui são outros trabalhos, né, a crise da reprodutibilidade na era da medicina digital, uma questão de reprodutibilidade, né, na gestão da ciência, né, isso está muito associado à gestão, a gente vai entender porquê, a questão da autenticação celular, então, a gente também sabe que existe uma série de antigos, né, que tratam sobre dificuldades, né, de manutenção de culturas de células ou de linhagens celulares por falta de reprodutibilidade, muitas vezes associados à não autenticação, né, a fragilidade em protocolos experimentais. E aí, eu vou trazer para vocês alguns fatos, né, emblemáticos, né, e muitos são do conhecimento de todos, alguns nem tanto, e que vem aí se somando a uma série de escândalos, né, por assim dizer, que culminam com essa crise da ciência, né, a crise de reprodutibilidade da ciência. Isso aí é um dado de 1999, ele não é um dado nem tão recente, isso foi publicado na Lancet, né, então, esse pesquisador, né, o Wakefield, Andrew Wakefield, ele publicou em 1999 um artigo que apontava uma correlação entre autismo e a vacina tripsiviral. Isso foi um escândalo à época, mas isso acabou sendo desmoronado porque realmente essa correlação não foi efetivamente comprovada. E os problemas que foram descobertos, né, esse pesquisador, ele era dono de uma patente, né, da patente, uma vacina que era concorrente da tripsiviral. Ele recebeu 45 milhões de dólares vendendo um kit para identificar uma síndrome que ele próprio havia descoberto, mas ninguém a reconhecia. E, além disso, essa correlação que ele publicou nesse trabalho, ela foi estabelecida a partir de um total de 12 crianças. O N, né, era infinitamente, né, pequeno para se chegar a uma conclusão como essa. Então, isso é algo que mancha, né, a ciência quando você tem uma publicação que faz uma afirmação dessa tão grave e depois essa afirmação ela é desmoronada, mas isso não chega a toda a sociedade. Aqui é um outro caso emblemático, né, da Universidade de Stanford. Então, o reitor dessa universidade ele anunciou, isso foi em julho de 2023, né, essa publicação saiu inclusive do G1, que ele renunciaria do cargo. E essa renúncia dele foi após uma divulgação de um relatório que comprovou que em dezembro de 2022, numa revisão de artigos, ele estava, né, como um dos autores. e muito relacionado à prática de má conduta científica, né, apesar desse reitor à época ter tomado medidas, né, ter tomado medidas para melhorar o processo, a comissão entendeu que ele tomou medidas insuficientes para corrigir erros em artigos científicos. Então, em função disso, ele próprio optou por pedir uma renúncia da universidade, né, então, trazendo à tona aí má conduta, má, né, má conduta científica. Esse também é muito emblemático, né, na área da física, e essa informação, ela saiu num podcast muito interessante que se chama Ciência Suja, né, eu convido todos a escutar, né, enfim, uma página também que trata desse tema e tem uns podcasts muito interessantes. E aí, é um tema sobre supercondutores, né, não é relacionado à área da saúde, mas supercondutores são importantes para uma série de aplicações, né, por exemplo, né, de aparelhos de ressonância magnética, tem até relação, né, mas do ponto de vista mais da aplicabilidade para exames de imagem, até como aceleradores de partícula, mas eles atuam, né, em temperaturas extremamente baixas. E esse pesquisador da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, o Nando Gatias, ele, publicou um trabalho, né, na Nature, dizendo que ele tinha conseguido fazer com que os supercondutores trabalhassem em temperatura ambiente, né, ou seja, né, 20, 22 graus e coisas desse tipo. E isso não foi efetivamente comprovado, então a própria Nature, ela fez uma retratação, né, e se confirmou uma fraude em relação a esse tema. aqui um outro tema também muito, muito, muito complicado e muito emblemático, né, foi estampado aí pela Universidade de Harvard, uma das, né, melhores universidades do mundo, se não a melhor, né, sempre fica Yale, Harvard, né, e alguma outra aí nas cinco melhores. Essa era, então, né, isso aconteceu em janeiro desse ano, então a Cláudia Gay, ela era a presidente de Harvard, ela foi a primeira presidente negra e a segunda mulher a liderar a instituição, né, então tinha aí todo, né, uma importância da atuação dela e ela foi, pediu também, né, para renunciá-la, ela pediu para deixar o cargo em meio a um escândalo de plágio em andamento, né, relacionado especificamente a sua tese de doutorado de 1997 e relacionados a, vejam, citações inadequadas, algo que parece, né, uma bobagem, só que não, né, então a citação ali é algo muito crítico, né, e muito, muitas vezes relacionado a plágio, né, se você não cita, né, a origem daquele dado, isso é considerado um plágio, né, é uma cópia, né, e isso é crime. Então, a Universidade de Harvard não anunciou, não usou a palavra plágio, mas disse que ela, né, teve aí algum tipo de má conduta científica, então se antecipou, quando a Claudine também renunciou ao cargo de presidente de Harvard. É, um outro tema também, é, que estampou as mídias, esse foi publicado na revista da pesquisa, da pesquisa da FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, foi na Universidade de Pensilvânia, também nos Estados Unidos. Então, esse cientista climático, Michael Mann, né, dessa universidade, ele venceu uma batalha jurídica que durou mais de dez anos, né, ele ganhou mais de um milhão de dólares, num processo que ele movia por difamação contra o engenheiro aeroespacial, Han e Singenberg, e um apresentador de televisão. essa dupla, né, disse que o estudo conduzido por esse pesquisador, o Michael Mann, sobre aquecimento global, ele era fake, né, ele não tinha fundamentação, e aí, para completar, ainda o comparou a um molestador de crianças. Então, esse pesquisador não, né, não ficou, né, feliz com essa informação, é óbvio, né, e foi atrás dos direitos dele, processou, né, esses dois, e é uma batalha que durou mais de dez anos, mas durante esses dez anos, né, imagino que pense, né, muitas informações passadas por esse cientista devem ter ficado sob suspeita, né, o que é péssimo. E, por fim, né, eu trago também aqui para vocês, o que foi publicado em abril desse ano, também na revista de pesquisa da FAPESP, né, sobre integridade científica, então, esse pesquisador é o farmacêutico saudita, vinculado à Universidade Reia de Duazis, né, o Alcarem, né, é um gestor acadêmico e também ocupa o cargo de pró-reitor de pesquisa em ensino superior da faculdade de farmácia dessa universidade, desde 2020, ele publicou 2019 artigos científicos, uma média superior a um paper por semana, só que a qualidade da sua produção, ela esteve em cheque, porque mais de 20 artigos foram retratados, ou seja, foram devolvidos, principalmente por problemas nesse caso especial em relação a imagens e figuras publicadas. Então, é algo também, né, é muito complexo, né, muitas vezes as imagens que são colocadas nas revistas, nas publicações, elas precisam estar, ser verificadas, né, e realmente traduzir a realidade, então, foi também um escândalo, e isso acabou vindo à tona. E aí, né, o que que, o que que está sendo feito, né, como é que o mundo está tratando essas questões, né, como é que os pesquisadores e seus times podem atuar para evitar situações dessa natureza, né, a gente está falando aí de pesquisas que envolvem a saúde diretamente e outras que não, não envolvem a saúde diretamente, mas que coloquem, colocam em xeque, né, o valor da ciência, né, e o valor dos resultados tão importantes e tão agregadores que a ciência nos traz. Eu trago aqui para vocês o guideline que foi publicado em 2019 pelo NIAGE, né, muito relacionado aos critérios pelos quais os revisores de projetos submetidos ao NIAGE devem avaliar, né, relacionados ao mérito científico da solicitação de financiamento. Então, é interessante porque ele coloca aqui, né, os quatro elementos que vão avaliar o rigor científico, né, aqui exemplificados, né, então, né, o rigor da pesquisa, o rigor da proposta, as variantes biológicas, né, e as questões relacionadas à autenticação. Então, esse guideline, ele é divulgado, né, na página do NIAGE e eu entendo que não somente para quem tem interesse em ter financiamento do NIAGE, mas para times de pesquisadores de uma forma geral, ele dá uma série de informações, passo a passo, dicas, né, ou protocolos que devem ser seguidos para você garantir aí questões de reprodutibilidade, rigor e transparência da ciência. Nesse trabalho aqui, é um trabalho que foi publicado pela, pela PLOS Computacional Biology, né, é um trabalho que foi publicado em 2022 e ele é muito interessante porque ele fala, né, 10, né, regras básicas, né, para as boas práticas de pesquisa. E essas regras, elas estão divididas ali em três grandes etapas, o planejamento da pesquisa, a execução, né, e a publicação, né, e o reporte, né, e a entrega dos dados. Então, são dicas de certa forma simples, né, que podem ser implementadas em um laboratório de pesquisa e que vão ajudar o pesquisador e seu time a melhorar as suas entregas. Um outro trabalho também, nesse caso publicado em 2023 na PLOS Biology, ele fala sobre, né, estratégias prioritárias para a reforma da reprodutibilidade. Então, ele apresenta aqui, por exemplo, cinco, né, cinco grandes temas, né, que devem ser considerados para que a gente possa melhorar, né, a reprodutibilidade. E eu vou dar destaque aqui para a questão da colaboração, né, então, muito se observa na literatura que quanto mais colaboração, né, a gente consegue fazer, né, quanto mais a gente trabalha com pares, né, sejam da própria instituição ou de outras instituições, a gente consegue melhorar a reprodutibilidade, a gente tem outras visões, a gente tem outros pares, você minimiza os conflitos de interesse, né, então, essa é uma, é uma recomendação, é uma orientação que a gente tem observado muito. esse caso é um caso também bem interessante, né, muito emblemático, foi publicado na PLOS One, e esse trabalho foi publicado em agosto de 2022, e a retratação veio em janeiro de 2023. E aí, para falar desse caso, né, a gente precisa trazer aqui um geneticista informata da Universidade de Lurve, na Bélgica, né, o Ives Borrô, né, não sei se é assim que se pronuncia, Borrô, eu não sei, ele, ele por si só, já levou a retratação de 30 artigos científicos desde 2019, e um deles é esse aqui, né, um desses casos, né, que esse geneticista informata levou a retratação. Então, nesse trabalho, né, de pesquisadores chineses, eles coletaram amostras de sangue de centenas de tibetanos e concluíram que marcadores genéticos de seus cromossomos X poderiam ser úteis para identificação forense e testes de paternidade. Depois de uma grande mobilização desse pesquisador, do Ives Borrô, o artigo foi retratado três meses depois, após o alerta. Por quê? Porque, segundo a nota divulgada, né, os documentos fornecidos pelos autores chineses não foram suficientes para afastar dúvidas sobre a autenticidade do consentimento informado e garantir que o estudo recebeu aprovação ética de um comitê regularmente estabelecido. Então, esse estudo em especial, ele conversa muito com a pesquisa clínica, né? Um dos documentos mais importantes da pesquisa clínica é o TCLE, o tema de consentimento livre esclarecido, que, obviamente, todos vocês sabem mais do que eu, que é, né, um documento extremamente importante que garante não somente, né, a questão da anonimização do paciente, né, daquele voluntário, como também todo o comprometimento ético da sua participação naquele estudo, né, então, isso foi bem também complexo, né, e essa retratação, ela veio à tona muito em função disso. Esse trabalho é um trabalho que eu adoro, é um trabalho muito interessante que foi publicado na PNAS em 2021, né, e nesse trabalho os autores, eles desenvolveram um framework, né, que eles chamam de MDAR, né, de Materials Design Analysis Reporting, e esse checklist, né, por assim dizer, ele apresenta para cada um desses temas, né, do M, do D, do A e do R, né, que estão aqui na próxima página, ele apresenta, né, os mínimos requirements, né, os mínimos requisitos para você ter uma boa prática, para você ter uma transparência, né, no reporte de dados, né, das ciências de uma forma geral, das ciências da vida, e aqui, né, as boas práticas que são recomendadas, então, por exemplo, né, para quem trabalha com, né, sequências DNA e RNA, para quem trabalha com linhagem celular, né, para quem trabalha com participantes de pesquisa, né, isso tudo na parte de materiais, né, na parte de design, né, então, ele dá orientações sobre os protocolos de estudos, protocolos de laboratório, né, a parte de ética, e na parte de análise, então, as recomendações para estatísticas, né, para os dados em si, e na parte de reporting, né, a aderência, né, aos padrões, né, internacionais, por assim dizer, então, esse checklist é um checklist muito interessante e que ajuda o pesquisador e a sua equipe a melhorar, né, a transparência, a reprodutibilidade e o rigor da sua pesquisa. Nesse contexto, né, eu gostaria de apresentar para vocês o que de mais atual, né, pelo menos, né, do meu conhecimento a gente tem no mundo e que versa sobre o que a gente chama de boas práticas e pesquisa científica. Na Fiocruz, né, aqui na Fundação Oswaldo Cruz, a gente usa esses dois guias, né, o guia aqui publicado pela Organização Mundial da Saúde, Práticas e Qualidades na Pesquisa Biomédica Básica e o Código de Boas Práticas Científicas publicado pela FAPESP. Além desses dois, a gente tem documentos, né, publicados, né, por outras fontes, como, por exemplo, a Research and Quality Association, que é uma instituição, uma associação britânica, né, que fala sobre qualidade. A gente tem documentos da OMS, da Universidade de Manchester, inclusive também da OCDE. Então, esses documentos, né, no meu entendimento, são os principais documentos que falam sobre as Boas Práticas de Pesquisa Científica, que justamente é aquela etapa inicial da descoberta, né, é a pesquisa básica, é pesquisa que, a partir, né, dos bons resultados na pesquisa básica, você pode ter um encaminhamento, por exemplo, para as etapas mais de desenvolvimento tecnológico, de formulação, até que você chegue na pesquisa clínica, né, que envolve a participação dos seres humanos, e, por fim, você tem a disponibilização daquele produto, né, seja ele uma vacina ou um medicamento, a sociedade melhorando, né, as condições de vida como um todo. Então, esses documentos, eles versam sobre a pesquisa científica, né, no seu estágio mais inicial. Por que que, né, a gente precisa, né, entender que é necessário um sistema de gestão da qualidade, é necessário adotar as boas práticas de pesquisa, né, na pesquisa, né, a pesquisa e desenvolvimento tecnológico, quando realizadas em local, elas precisam ser sempre passíveis de comparação àquelas realizadas em outros. Quanto maiores investimentos com qualidade em produto, maior será a facilidade de absorção desse pelo mercado. E, por fim, deixa eu só, porque eu estou olhando aqui, é, eu estou olhando aqui o horário. Por fim, institutos de pesquisa nacionais e internacionais têm exigido cada vez mais a implementação de uma SGP. Do que que trata as boas práticas de pesquisa científica, né? Então, esses são os grandes pilares das boas práticas de pesquisa científica, né? Eu não vou conseguir falar sobre todos eles em função do tempo, mas eu vou pincelar, né, de forma abrangente alguns deles e outros, né, ficam aqui registrados para que se entenda que não é apenas a implementação de um desses pilares que vai fazer a pesquisa científica ser reprodutível, rastreável, inconfiável, né, e ter o rigor necessário. Mas é o conjunto, né, desses pilares, desses requisitos que vai garantir ou apoiar para que a pesquisa ela seja confiável, né, como eu disse. Então, a gente tem temas relacionados à organização e gestão da pesquisa, garantia da qualidade, documentação e integridade de dados, práticas de publicação, gestão de riscos, ética e integridade na pesquisa, infraestrutura física, recursos humanos, biossegurança e bioproteção e equipamentos. Começando, eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de projetos de pesquisa, né, essas informações elas estão disponíveis, né, num documento publicado na página da Universidade de Rapaz, né, na área de biomédico, né, na área biomédica, e ele fala justamente, eu poderia dizer assim, sobre o ciclo de vida da pesquisa científica. Então, você sempre vai ter uma etapa de planejamento e desenho da pesquisa, você sempre vai ter uma etapa de coleta e criação a partir daquele planejamento, né, eu costumo dizer que ninguém acorda de manhã, né, e vai para o laboratório de pesquisa, seja ele seco ou molhado, né, uma pesquisa experimental de bancada, uma pesquisa, por exemplo, da área de bioinformática, e começa a desenvolver aquilo ali da noite para o dia, né, você tem toda uma etapa de planejamento, envolvimento de profissionais, de equipes, né, aquisição de equipamentos, preparo, né, da infraestrutura, então, é toda essa etapa de planejamento, né, é, 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 consentimento, por exemplo, para, né, para, para a regulamentação, a partir daí, então, você faz toda a criação daquela pesquisa com base no planejamento que você fez, a análise e a colaboração, onde você, eventualmente, faz alguma colaboração, envolve os profissionais para fazer análise, é, aí depois você faz, né, a avaliação daquilo que você analisou e o arquivamento, quando, né, necessário, é, você compartilha e dissemina aqueles resultados, né, quando é possível, né, e, por fim, você faz a publicação, né, você divulga para a comunidade científica e para a comunidade de uma forma geral aqueles resultados, que muitas vezes são reutilizados, então, é um ciclo, né, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente começa a desenvolver um trabalho de pesquisa com base em resultados anteriores e publicações anteriores, então, esse gerenciamento da pesquisa, né, esse ciclo da pesquisa, ele é algo muito importante. Esse trabalho publicado na Nature em 2021, ele fala justamente sobre isso, né, ele fala, né, ele usa aqui, né, esse termo que o progresso da ciência não vem com o brilho do glitter, mas sim após anos de deliberações, testes experimentais e contínuos refinamentos, então, significa dizer que a publicação, ela é só, né, a consequência final, mas tudo que antecede a publicação é o que faz a pesquisa ter sucesso, é o que faz a pesquisa agregar um valor, qualquer que seja ela, né, uma pesquisa básica, uma pesquisa, né, um desenvolvimento tecnológico, então, é muito importante a gente se organizar para fazer esse planejamento de forma adequada. Definição de responsabilidades e treinamento, então, é muito recomendado que num ambiente de pesquisa, num laboratório de pesquisa, qualquer que seja ele, qualquer que seja o tamanho, a complexidade, a área, a gente precise ter competências e responsabilidades definidas, né, e que as pessoas sejam treinadas para todas as atividades para as quais elas são contratadas, né, ou para as quais elas vão realizar atividade. Esse apenas é um exemplo de uma matriz de responsabilidade que está disponível no documento da OMS, né, claro, né, isso aqui é um exemplo, as nomenclaturas, elas podem ser outras, né, de acordo com a instituição, mas é importante você definir qual é, por exemplo, a função do diretor da organização, do chefe do departamento, do cientista principal, do pessoal de apoio, do revisor, e por aí vai, incluindo também as responsabilidades, por exemplo, né, do grupo de garantia da qualidade, do administrador, né, enfim, e esses daqui são os temas, né, por exemplo, o tema da ética é um tema que ele está presente a todos os funcionários, todos os funcionários precisam ter um comprometimento ético, né, com as atividades para os quais eles estão desenvolvendo. Entrando um pouquinho no contexto das instalações, é importante a gente entender que um laboratório, né, nesse caso aqui o exemplo de um laboratório de pesquisa molhada, né, um laboratório experimental, como a gente chama, ele precisa ter condições adequadas para o desenvolvimento da pesquisa, mas uma sala, por exemplo, que não seja um laboratório, ela também precisa ter, ela precisa ter, né, uma cadeira devidamente, né, ergonomicamente, né, disponível, né, uma mesa do mesmo jeito, uma temperatura adequada, equipamentos, computadores, se for o caso, adequados para a realização daquelas pesquisas, é, e no que se refere a laboratórios de pesquisa, a gente tem muitos itens, né, interferentes, por exemplo, temperatura, umidade, pressão, níveis de som, vibração, vamos imaginar que estejamos falando, por exemplo, de uma área de experimentação, criação e experimentação animal, né, a luminosidade, né, o barulho, tudo isso interfere na experimentação animal, né, então, tudo isso tem que ser considerado, muitas vezes também com foco, né, na prevenção de contaminação do cruzado, né, então, sempre tem que se tomar cuidado em relação a isso, e sistemas de comunicação e alarmes, né, é muito importante que eles estejam vigentes, principalmente relacionados ao controle de acessos de ambientes e de computadores e equipamentos. Falando em equipamentos, né, é recomendado como uma boa prática que os equipamentos de um laboratório de pesquisa, eles estejam inseridos num programa de manutenção preventiva e corretiva. Hoje em dia, né, já de alguns anos para cá, os equipamentos, eles são a alma do negócio, né, como assim, como a gente costuma dizer, então, todas as análises, elas minimamente passam por um equipamento técnico científico. Então, os equipamentos, eles precisam estar em condições seguras para o seu funcionamento, ligado a uma rede elétrica, né, de acesso de dados, eles têm que estar num ambiente com uma temperatura adequada, quando necessário, uma porte de água, né, um descarte, eles precisam estar funcionando de acordo com os seus parâmetros, né, qualificados, validados, né, muitas vezes para aquela atividade, equipamentos que estão fora de uso ou em manutenção precisam ser identificados, e a gente tem, né, é muito comum em laboratório, a gente ter logbook de equipamentos, né, que são livros, né, onde você registra o uso daquele equipamento, manutenções, calibrações e quaisquer outras intercorrências. Esse logbook, ele fala, né, sobre o ciclo de vida daquele equipamento, então ele é meio que um diário de bordo daquele funcionamento, e que é uma boa prática, inclusive para avaliar, né, numa eventual intercorrência. Quando a gente fala de documentação, né, a documentação, ela é, como eu disse, um dos pilares muito importantes para a implementação da qualidade, né, na pesquisa. Porém, ela não atua sozinha, né, vocês estão vendo que ela é parte do processo. E a gente pode definir aqui que existem documentos prescritivos e descritivos, né, os documentos prescritivos são aqueles que falam do planejamento da pesquisa, como eu disse, né, então é o projeto de pesquisa, são os protocolos que vão ser realizados, né, são os documentos de gestão, por exemplo, relacionados ao treinamento de pessoal, né, não conformidade, controle de documentos, e os documentos descritivos, eles nada mais são do que os registros, né, então, tudo que é registrado a partir daquela minha pesquisa. Esse registro, ele vai desde o treinamento de um profissional para atuar no equipamento, ou numa área, ou num protocolo, até a medição de temperatura de um ambiente, né, o registro de um resultado científico, né, a coleta de dados, né, diretamente do equipamento, os dados brutos, como a gente chama. Sobre os registros em especial, né, é muito importante que a gente entenda que registros são os dados primários e quaisquer um dos documentos que possam garantir a rastreabilidade, a reconstrução daquele estudo. Esses dados, eles precisam estar originais, eles precisam ser originais, né, então, eu olhei, a temperatura está 20 graus, é essa temperatura que eu vou colocar no meu caderno de laboratório, na minha folha final, né, os dados não devem ser anotados em pedaços de papel e depois serem transcritos. A rastreabilidade, ela também deve ser considerada, ou seja, assinar quem fez aquele registro, aquilo ter algum número, né, ter algum parâmetro, o número da amostra, algo que eu possa fazer uma rastreabilidade daquele processo. E os dados sempre precisam ser registrados de forma imediata, precisa, indelével e legível quando a gente faz o registro à caneta. Sobre registro de dados, eu não poderia deixar de falar da integridade de dados, né, o que é a integridade de dados. A integridade de dados é um conceito que primeiramente foi mencionado, né, pelo FDA, que é a Agência Reguladora Americana, que se assemelha ao Visa aqui no país, e o FDA, então, definiu, né, o Data Integrity, né, esse conceito de integridade de dados, trazendo à tona o conceito Alpoa, né, que é esse conceito aqui, né, onde o dado precisa ser atribuível, legível, contemporâneo, original e apurado, né, é a sigla Alpoa, do inglês, obviamente, né, e mais recentemente, além desse Alpoa, a gente tem o Alpoa Pludge, né, que é o dado, além desse conjunto aqui de informações, ele precisa estar completo, consistente, duradouro e acessível. A gente tem trazido muito esse conceito para a pesquisa, apesar dele ter começado no FBA e hoje, né, ele ser muito utilizado, por exemplo, nas indústrias de medicamentos, né, por ser uma recomendação, por exemplo, das boas práticas de fabricação, né, das BPF, mas a gente tem tentado trazer, por quê? O dado de pesquisa, quanto mais íntegro ele tiver, mais valor ele vai agregar, né, e muito provavelmente, né, maior chance se ele vai ter, né, numa futura, por exemplo, parceria tecnológica. Aqui, sobre a questão de integridade de dados, eu trouxe, né, uma ilustração de um artigo interessante, que nem é tão recente, esse artigo é de 2017, né, e ele fala sobre, né, os cadernos eletrônicos de laboratório, né, eles podem substituir o papel, a gente está numa, né, numa, num movimento, né, para uso de caderno eletrônico, aqui na Fiocruz, eu já participei de um projeto sobre uso de caderno eletrônico, um projeto financiado pelo edital interno da instituição, edital Inova, e a gente vai ter agora uma, né, submeteu para uma continuação desse projeto, e, e além disso, também já orientei, né, alunos, né, em licitações de mestrado sobre esse tema, e a gente tem visto, né, que existem muitos cadernos eletrônicos que são super seguros, práticos, né, e completamente possíveis de serem implementados, e eles trazem muitos benefícios, né, muito mais do que malefícios, mas ainda na pesquisa a gente tem uma barreira muito grande, né, então, essa comparação é interessante, porque ela compara, né, as barreiras avaliadas sobre o ponto de vista de um laboratório de pesquisa e sobre o ponto de vista de um laboratório de diagnóstico, né, que é um laboratório botineiro, né, presta serviço de diagnóstico, e aí o laboratório de pesquisa, ele vê ainda muitas barreiras, como, por exemplo, a questão orçamentária, a necessidade de implementação, porque, né, tem muitas peculiaridades, a questão de termos apenas softwares em inglês, e por aí vai, né, e nesse próprio artigo ele mostra aqui, né, algumas situações onde você fica, né, às cegas, quando você trabalha apenas com cadernos físicos, né, por exemplo, né, numa situação de incêndio, numa situação de uma pessoa que precisou se afastar por um motivo de saúde, né, e que o caderno estava com ela, né, e um incêndio onde você perde tudo, então é algo que deve ser reconsiderado, né, e esse registro eletrônico, ele é completamente possível de ser feito, de ser avaliado, de ser auditado, desde que se use, né, um caderno aderente a essas necessidades. Aqui na Fiocruz a gente tem já esse projeto implementado, né, a gente tem buscado utilizar, né, um caderno eletrônico, né, o ILAB FTW, um caderno francês, e ele está aderente a todas as questões relacionadas à ciência aberta, as questões de tecnologia de informação e comunicação, que garantem, de certa forma, né, a confiança no seu uso. Ainda sobre essa questão, né, de registro, mas agora falando sobre a questão da integridade de pesquisa, né, a gente tem várias instituições que falam sobre integridade de pesquisa e que já publicaram documentos relacionados a esse tema. Aqui na Fiocruz a gente publicou em 2019 o primeiro kit de integridade de pesquisa da Fiocruz, publicado pelo Comitê de Integridade de Pesquisa, do qual eu faço parte. Então, a integridade de pesquisa, né, no contexto que fazemos aqui na instituição, ela é o campo da ética de um cientista de como a ciência é realizada e expressa para a sociedade. A integridade em pesquisa, ela trata da defesa da confiança pública na ciência e da defesa da confiança pública na comunicação da ciência. Então, é sobre isso que a gente fala nas questões relacionadas à integridade em pesquisa. Ainda sobre esse tema, foi publicado foi publicado em 2022 na revista da FAPESP esse Luter, um epidemiologista holandês falando sobre a questão da integridade. O título dessa entrevista com ele é Por uma ciência mais responsável. Então, o que esse epidemiologista holandês diz? A pressão para publicar cada vez mais em periódicos de alto impacto é um importante indutor de má conduta e práticas de pesquisa questionáveis. A omissão de resultados negativos tende a mascarar a realidade e produzir vieses com implicações na reprodutibilidade dos estudos. E aí, entrando um pouco nessa questão de publicação e compartilhamento, eu também quero divulgar aqui para vocês, atendendo a esse movimento internacional, da ciência aberta, a gente aqui na instituição também publicou em 2020 a política de gestão e compartilhamento e abertura de dados para pesquisa. A ciência aberta, ele conversa muito com boas práticas de pesquisa científica, inclusive a gente já apresentou no congresso um trabalho que mostra a interface entre esses dois temas e elas geram uma ciência mais colaborativa, transparente e sustentável. Então, como pilar, a ciência se aberta, ela preconiza a busca de compartilhamento e de abertura do ciclo do processo de produção e comunicação do conhecimento. Então, isso é também uma boa prática. Quando a gente fala de ética, a ética, ela está muito presente na pesquisa científica, desde a pesquisa mais básica até a pesquisa mais aplicada e em especial quando a gente fala de pesquisa clínica, mas esse ponto de vista aqui é um ponto de vista do papel do pesquisador. Então, ele é eticamente responsável pelo avanço da ciência. A gente entende como uma boa prática que o cientista deve se conduzir durante o processo de pesquisa com honestidade intelectual, objetividade e parcialidade, veracidade, sempre na busca da verdade, justiça e responsabilidade, desde a concepção, desde o planejamento, proposição e realização de pesquisas até a comunicação dos seus resultados, como também na relação de cooperação e tutoria com outros pesquisadores. A ética da pesquisa, a ética na pesquisa, a gente entende que ela está diretamente associada à fidedignidade dos dados da pesquisa. E aí, quando a gente fala de ética, a gente logo entende, a gente vai logo para o tema de má conduta científica, como eu falei lá no início, vocês vão lembrar, eu dei alguns exemplos de má conduta envolvendo, inclusive, escândalos de profissionais de alto escalão de universidades superconceituadas. E o que a gente entende como má conduta? A má conduta, ela prejudica, é o mau uso do recurso público ou privado, e ela mina a confiança dos cidadãos na ciência e no governo. É considerada uma conduta fabricação ou invenção de dados, falsificação, plágio, que é aquilo onde você não confere a autoria correta daquela informação, e fragmentação ou fatiamento ou segmentação, a famosa publicação salame, algo que você poderia publicar em um único trabalho e você fatia aquilo ali. Isso é considerado uma má conduta científica. Entrando nesse contexto de publicação, como boa prática também, para que a gente possa implementar as boas práticas de pesquisa científica, as práticas de publicação elas também são um tema muito falado e muitas orientações acerca disso são colocadas. Então, a publicação é a etapa final, é quando a gente transfere as nossas ideias, os nossos achados para o domínio público. E a gente sempre tem que ficar atento, qual é o melhor ponto de publicar, onde e como publicar, convenções sobre qual autoria e lista de autores, então isso tem que estar combinado desde o início, quem é o último autor, quem é o primeiro, obviamente, o primeiro é quem está participando ativamente, o último é o líder daquele grupo, público, mas isso tudo tem que ser muito combinado, quem vai entrar de colaboração, se os dados da pesquisa envolvem propriedade intelectual da instituição, do pesquisador ou do órgão financiador ou da instituição que está colaborando, e a publicação de resultados negativos, que tem sido também cada vez mais comentado. E aí, eu trago aqui para vocês alguns trabalhos que falam sobre isso. Esse jornal aqui é um jornal que fala só sobre publicação de resultados negativos na revista biomédica. Esse outro aqui trouxe um editorial falando sobre a excelência dos resultados negativos. E esse aqui saiu na Nature em 2012, que é o inverso, o quanto as áreas, aqui são as diferentes áreas de pesquisa, que vão áreas na área biológica, física e social, quem mais acentua o resultado positivo, ou seja, sempre apresenta resultados relacionados àqueles esperados, o que a gente chama de positivos. Percebam que a área da psicologia, psiquiatria, ela é, no contexto da área social, é uma das que mais acentua os resultados positivos. Então, é um trabalho interessante de reflexão. E aí, já estou chegando aqui no final da minha apresentação, trazendo aquele mesmo slide que eu trouxe no início e colocando aqui para vocês a importância da gente atender todos esses requisitos, todos esses critérios, quando a gente fala sobre boas práticas de pesquisa científica. e o quanto que esses critérios, eles são aliados do pesquisador e dos seus times para que a gente tenha uma pesquisa transparente, confiável, rastreável, fidedigna, e uma pesquisa que possa percorrer o caminho da ciência, uma pesquisa que possa ir para o desenvolvimento tecnológico, para uma formulação, para uma produção, que passe pela pesquisa clínica. A gente tem dados de literatura que menos do que 10% do que começa como pesquisa básica se transforma num produto para a sociedade. Eu sempre digo que isso muito acontece em função dos erros e da falta de sistemática nos protocolos de pesquisa desde a pesquisa básica. Se a gente tivesse uma sistemática mais estruturada, eu tenho certeza que a gente teria um pouco mais de sucesso em relação a esses resultados. E aqui, os últimos slides, que são slides muito reflexivos de um trabalho que foi publicado em 2021 nessa revista que fala sobre integridade da pesquisa e ele é um trabalho que ele faz uma associação entre sucesso, integridade e cultura na pesquisa. Ele publica duas partes desse trabalho. Na primeira parte, ele faz uma série de entrevistas com vários atores sobre esses temas sucesso, integridade, responsabilidade na ciência e ao final dessas entrevistas, dessa compilação desses resultados, ele coloca que o sucesso na ciência é uma interação de características que envolvem o pesquisador, as suas publicações, o que ele faz, as suas métricas, o quanto ele está envolvido em atividades, por exemplo, de ensino, de educação, como ele é, como ele colabora, como ele usa metodologias apropriadas, fala sobre a questão da ciência aberta, transparência, a reprodutibilidade, a comunicação e, por fim, a sorte. Então, ele entende que uma combinação desses requisitos aqui, entre o pesquisador, as suas entregas, os seus processos e um pouco de sorte, é que vão determinar o sucesso da sua pesquisa. Na parte 2 desse trabalho, ele faz uma relação muito mais complexa, que ele coloca todos os itens anteriores associados a questões relacionadas à personalidade e atitudes e ao clima. E aí, ele fala sobre, por exemplo, cultura, idioma, questões relacionadas a ego, questões de moral, a pressão que ele sofre, as questões de hierarquia, competição, o suporte que ele tem. Então, essas associações, elas são capazes de apoiar e ajudar o sucesso da pesquisa. E assim, eu finalizo agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade e sigo aqui, sigo disponível para eventuais perguntas ou dúvidas e é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Renata. Excelente apresentação. Como sempre, muito didática, ficou muito interessante. A gente, por causa do tempo, não vai conseguir ler todas as perguntas, mas a gente tem duas perguntas bastante interessantes. uma é da Luciana Domenico, da Universidade Federal Comuninense. Ela agradece, parabeniza pelo evento, as apresentações. O perfil dos laboratórios de pesquisa são mais autoramente feitas de equipes com alta rotatividade, com cista-temporada, os alunos, alunos de pós-graduação. E o SGQ precisa estar consolidado para gerar os inúmeros indiscutíveis retornos positivos. como você vê esse desafio de implementar um sistema de gestão da qualidade com essa constante rotatividade de recursos humanos nos laboratórios? Mas a gente também pode expandir um pouco o que a gente está falando aqui do centro de pesquisa. Ah, sim. É Luciana, né? Isso, Luciana. Da Universidade, você falou, mas só para eu poder... Universidade Federal Fluminense. Ah, da UF, legal. Luciana, obrigada aí pela tua pergunta. Isso é um desafio, né? É um desafio aqui na Fiocruz também e nas universidades, eu acho que mais ainda, né? O que a gente faz aqui na Fiocruz, né? O que a gente tenta fazer, né? A gente tenta montar, por exemplo, treinamentos, capacitações que são dinâmicos, né? Então, a todo momento, você tem ingresso de novos profissionais e saída de novos profissionais. Então, por exemplo, a gente condiciona, né? A entrada daquele profissional no ambiente de pesquisa a partir dos treinamentos que ele precisa fazer. Isso já funciona muito bem em algumas unidades da Fiocruz, outras, né? Acho que a gente ainda tem alguma dificuldade, mas isso é uma forma de você manter sempre o grupo atualizado em relação àquelas práticas. E a gente tem, inclusive, assim, algumas ferramentas, né? Remotas, né? Algumas ferramentas de, por exemplo, capacitação online, né? Não ao vivo, né? Mas aquelas capacitações que ficam disponíveis, então, sempre o aluno que entra, ou o profissional, ou o pesquisador, ele precisa fazer aquela capacitação para que ele, por exemplo, esteja, né? Tenha acesso ao meio ambiente. Então, é isso que a gente costuma indicar e costuma fazer. Perfeito. A Maria Elisabeth Rezente Modena mandou uma pergunta. A questão da falta de integridade em pesquisa, ao seu ver, é um fenômeno marginal ou um fenômeno de massa? E se você acha de maneira, uma maneira de mitigar essa prática, por exemplo, nomear o responsável de integridade científica nos centros de pesquisa, poderia ser uma solução? É, a Ramona, que trabalha comigo na coordenação da qualidade, Obrigada, Modena. Modena está assistindo lá da França. Muito bom. Então, a questão da integridade, ela é um problema, né? Ela é um grande problema e a gente tem já estabelecido em várias instituições os comitês de integridade, né? Aqui na Fiobruz, ele não é um comitê punitivo, né? Ele é um comitê consultivo. A gente tem feito uma série de palestras, né? de disseminações desse tema. Eu não acho que seja um fenômeno de massa, né? Não acho que tenha atingido nesse ponto, mas a gente tem, inclusive, uma má conduta, uma má prática científica, muitas vezes, né? Por desconhecimento, né? Por desconhecimento desse contexto, dessa realidade. qualidade e eu acho que a gente ter nas instituições, né? Comitês de integridade e pesquisa, como a gente tem aqui na Fiobruz e tem muitas outras instituições, são fóruns, né? Formados por pesquisadores, gestores, diferentes áreas, né? Da instituição, no caso aqui na Fiobruz, mas a maioria deles também é assim, que estão ali disponíveis, né? Para apoiar, por exemplo, as pós-graduações, né? As secretarias acadêmicas, né? As direções e os próprios pesquisadores e suas equipes no que se refere à adoção das melhores práticas. Então, eu acho que a gente tem buscado, né? Essa melhoria, mas ainda temos problemas críticos em relação a isso. Sim, perfeito. Na verdade, isso é uma pergunta minha. Eu gostaria de saber a sua opinião. Quais seriam as ações práticas que a gente pode adotar, Implementar junto aos pesquisadores para que a qualidade, quando a gente fala qualidade, sistema de gestão da qualidade, ela seja percebida como um compromisso coletivo e não apenas o cumprimento de regras, né? Porque a gente fala muito sobre a cultura da qualidade. Eu gostaria de saber, assim, a sua opinião, principalmente por causa da sua experiência na parte de gestão da qualidade dentro da Fiocruz, né? Uma instituição tão complexa, como que você trabalha essas ações práticas para difundir, então, essa cultura da qualidade? Ah, sim, Tatiana, é um trabalho um pouco de formiguinha, né? Mas acho que a gente avançou muito, né? Desde 2016, aqui na Fiocruz, como eu disse, a gente adota, né? Dois documentos balizadores sobre esse tema, né? Que são os documentos da OMS e da PAPES. E utilizamos muitos outros, né? Que eu apresentei aqui também. Então, a coordenação da qualidade Fiocruz, né? Que eu estou à frente no momento, ela dá todas essas orientações, ela promove cursos, ela dissemina esse conteúdo e, como a Fiocruz ainda é muito grande, né? Cada unidade internaliza isso da melhor forma. E a gente faz mesmo, né? Que um trabalho, né? De sensibilização, de entendimento e, em paralelo, de melhoria das condições de qualidade da pesquisa. Então, por exemplo, né? Melhorias da infraestrutura de pesquisa, né? Onde e quando é possível, né? Aquisição de equipamentos, já prevendo contratos de manutenção, né? E calibração, programas de treinamento de profissionais, definição de responsabilidade, né? Sempre ter alguém responsável pela qualidade que possa disseminar aquele conhecimento e mostrar que todo mundo no laboratório tem o seu papel na implementação das boas práticas. Então, são ações que a gente faz, né? Junto com as unidades, que a gente tem conseguido avançar na disseminação desse tema. Atualmente, a gente tem uma disciplina, né? Boas Práticas de Pesquisa Científica, eu, junto com as duas colegas do Fiocruz, ministramos essa disciplina, uma disciplina eletiva, em dois programas de pós-graduação da Fiocruz de Minas Gerais e um programa de pós-graduação da Fiocruz do Paraná, né? Do ICC e do IRR. Então, isso também é uma forma, né? Porque os alunos de mestrado, de doutorado, eles se depararem com aquele tema ali logo no início, né? Do mestrado, entender a importância da implementação das boas práticas de pesquisa, né? Já nos momentos iniciais do desenvolvimento das suas pesquisas. Então, assim, é o trabalho que a gente tem feito, a gente tem observado melhoria, mas ainda precisamos avançar um pouco mais. Sempre. Vamos partir para a última pergunta, né? Por causa do nosso tempo, é da Aline Benjamin. Ela agradece pela aula de fato, Foi uma aula. Os laboratórios, de maneira geral, não tem verba suficiente para ter um profissional da qualidade. E a qualidade de verdade não se faz nas horas vagas. Seria ótimo se as universidades, nas unidades técnicas da Fiocruz, tivessem plataformas de qualidade que desenhasse, auxiliasse, desse suporte aos diferentes laboratórios em seus respectivos planos de gerenciamento da qualidade. Então, a Aline é da onde? Desculpa. Ela não disse, mas acredito que ela esteja na unidade da Fiocruz. Ela não informou qual é a unidade dela. Ah, tá bom. Sim, então, na verdade, a gente, é importante a gente ter um ponto focal, né? No laboratório de pesquisa, por assim dizer, né? Você sempre vai ter uma pessoa que vai ficar mais à frente daquele tema, mas enquanto os pesquisadores não entenderem, né? E aí, assim, sendo bem categórica, Bem enfática, não entenderem que eles têm um papel fundamental no processo de implementação das boas práticas, a gente não vai conseguir avançar, né? A qualidade não vai ser feita por uma pessoa só, né? O pesquisador, ele precisa, quando ele planejar a pesquisa, ele precisa já inserir aqueles requisitos de qualidade. se ele, por exemplo, tem um equipamento que está, né? Com um problema de manutenção recorrente e ele está considerando usar aquele equipamento durante todo o seu projeto de pesquisa, a chance de ele ter problema vai ser grande. Então, ou ele destina uma verba para a resolução daquele problema, ou então ele vai ter problema durante a pesquisa inteira. Então, não vai haver gestor da qualidade que vai resolver esse problema. Do mesmo jeito, né? Se o pesquisador, né? O seu time de pesquisadores, né? Não treinar os seus alunos assim que eles chegam no laboratório, não vai haver gestor da qualidade que vai resolver aquele problema. É um trabalho sistêmico, é um trabalho que envolve, né? Todo grupo, né? É aquela velha história. Falando de um laboratório experimental, né? Eu sou bióloga, então a minha experiência é mais de bancada. O laboratório, para ele funcionar bem, ele precisa estar limpo, né? Então, você precisa orientar o profissional da limpeza como ele impacta em laboratório, né? Existe um protocolo para isso. Parece bobo, mas não é. Então, muitas vezes, um laboratório que não esteja limpo adequadamente, isso vai impactar diretamente a pesquisa. Um equipamento que não esteja mantendo uma temperatura adequada vai impactar diretamente a pesquisa, né? O profissional que não esteja treinado, então, né? Um protocolo que esteja mal escrito, um registro que não seja feito da forma correta. Então, todo mundo que está envolvido com a pesquisa direta ou indiretamente, até o... Em alguns laboratórios a gente tem um analista, um gestor, um secretário, enfim, coisas dessa natureza que vão tratar da gestão, são profissionais que precisam entender o papel deles naquele processo. Então, é algo que deve ser colocado para todos, né? E é o trabalho de fato, de formiguinha, de convencimento, e de aos poucos ir avançando nessa caminhada. Excelente. Muito obrigada, Renata. A gente tem alguns comentários na sessão de comentários, mas eu não vou me delongar, depois eu posso passar para você, você pode responder e a gente encaminha para as pessoas que ficaram interessadas aí na disciplina que você fornece. É excelente. praticamente, essa palestra foi uma aula, então acredito que a aula é praticamente um curso inteiro. Muito obrigada, agradeço a sua disponibilidade, a sua ajuda de sempre aí nas nossas questões, sempre muito proativa nas nossas ideias e fica aí o próximo convite para os próximos webinars que a gente já tem aí em mente. Tá bom? Tá legal, Tatiana. Eu te agradeço, você e Marcela, o André e o Ricardo, fico aqui à disposição, eu não vou ficar, vou ficar mais um pouquinho só, mas eu tenho outras agendas hoje, mas se for necessário, você pode vir caminhar, as perguntas, se em algum momento você achar que é necessário que eu volte a entrar no link, eu entro sem problema algum. Tá bom? Agradeço mais uma vez e parabéns aí pela organização do evento. Muito obrigada. A gente vai para a próxima palestra, eu vou convidar a professora, a doutora Nimara Almeida Guimarães, ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, coordenadora do curso técnico de Metrologia e presidente do Núcleo de Inovações e Tecnologia do FFRJ, Campus Volta Redonda. Professora Nimara, seja bem-vinda, você tem 30 minutos de apresentação, depois a gente segue uns 10 minutozinhos de perguntas e respostas. Fique à vontade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando com vocês, né, queria agradecer o convite e espero poder agregar para a Fiocruz. Atualmente, né, estou no IFRJ, estou coordenadora do curso técnico de metrologia e metrologia é a minha vida, né? Então, eu sou muito grata por poder ter a oportunidade de conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a questão, né, da gestão de equipamentos, diferenças entre manutenção, checagem e calibração. A apresentação está, já está direitinho aí, né, Tatiana? Está todo mundo aqui? Sim, sim. Estou vendo aqui o programa, né? Isso aí. Então, o programa, né, que a gente vai abordar aqui é uma introdução, a diferença entre manutenção e calibração, diferença entre verificação, checagem e técnicas estatísticas para frequência de calibração. primeiro, né, antes de mais nada, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é metrologia. Então, eu trouxe aqui o nosso vocabulário internacional de metrologia, que é o VIM, da versão de 2012. A gente já tem uma versão aí que está em atualização, mas a metrologia é a ciência das medições e suas aplicações. Então, tudo que estiver envolvendo medição está envolvendo metrologia. E dificilmente as pessoas sabem disso, né? As pessoas acham até que é meteorologia e perguntam muito se a gente faz a medição do tempo. E aí, o que é medição, né? Propriamente dito, a medição. A medição é um processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Então, medir é a gente tentar identificar por meio de um experimento qual que seria o valor mais esperado para aquele mensurano que a gente deseja conhecer. E aí, a metrologia, né, ela estuda todos os fatores que influenciam na determinação do valor de uma grandeza. Então, ela estuda todos os fatores que influenciam em uma medição. Ela é a principal responsável pela representação de uma variável do processo o que possibilita que o controle desse processo seja mais eficaz quanto melhor for o domínio sobre as medições efetuadas. Então, a gente precisa conhecer o processo para poder, de fato, entender o que é a medição e como que a metrologia pode vir a melhorar o nosso controle de qualidade, a qualidade do resultado final. E aqui é onde começam os grandes mitos, né, as principais diferenças que é o objetivo da nossa palestra aqui hoje. Qual que é a diferença entre manutenção e calibração? Muitas das vezes as pessoas acham que manutenção e calibração é a mesma coisa, mas não é, tá? Quando a gente fala de manutenção, a manutenção ela pode ser dividida entre preditiva, que é uma manutenção de rotina, tipo um checklist, o que você vai fazer ali de rotina naquele equipamento, né? Ah, toda vez que eu ligar eu vou passar aqui para poder fazer o teste eletrônico do equipamento, toda vez que eu ligar eu vou passar uma solução para poder ver se está direitinho. Então, essa parte da rotina é uma manutenção que a gente faz que é chamada de preditiva. Quando a gente realiza ações para evitar problemas futuros, aí um exemplo, tá? Quando a gente pega o nosso carro e vai para a oficina para pedir para que o mecânico faça um checklist, avalie todos os itens do nosso carro e faça a troca de peças em que a gente já tem ali uma previsão, né? Do tempo de vida útil daquela peça e a gente troca antes dela gerar algum defeito, isso é chamado de uma manutenção preditiva. Já a corretiva é até mesmo nesse mesmo exemplo do mecânico, né? Se ele foi lá, fez um checklist e percebeu que algumas peças já estão com defeito e ele, além da manutenção preventiva, que é fazer a troca de forma planejada e antecipada, né? Ele fazer algum conserto, alguma troca de algum item que já apresentou defeito, essa manutenção do defeito em si, propriamente dito, a gente chama de manutenção corretiva. E aí isso acontece para todos os equipamentos de medição. Os equipamentos de medição, eles não são perfeitos. Então, eles precisam ter uma manutenção muito bem planejada, tanto de forma de rotina, que são as manutenções preditivas, como de forma preventiva e, infelizmente, a gente ainda atua muito na manutenção corretiva, né? E o ideal para que a gente tenha um sistema de qualidade acontecendo e que tenha mais qualidade nos resultados finais, é que a gente atue com a manutenção de forma preventiva e preditiva e não de forma corretiva. Porque quanto mais manutenções corretivas a gente tem, é sinal de que a gente não está avaliando, de fato, todos os fatores inerentes ao nosso processo e a gente não está trabalhando com a previsão dos riscos, né? Com o quanto que a gente pode fazer uma análise dos riscos inerentes a esse processo para poder atuar de forma preventiva. Já dizia antigamente, no passado, né? que é melhor remediar, é melhor prevenir do que remediar. Então, isso a gente precisa trabalhar nas nossas pesquisas também, no nosso sistema de gestão aí da qualidade. Sempre trabalhar em prol da prevenção ao invés de trabalhar em prol da correção, tá? E aí, voltando aqui para a diferença entre manutenção e calibração. Quando a gente fala calibração, muitas das vezes as pessoas entendem que a calibração é corrigir o equipamento, é fazer com que o equipamento fique perfeito, é fazer com que o equipamento ele funcione da melhor forma possível. E aqui é onde a gente tem alguns mitos, né? Em que a gente fala que as pessoas, por infelizmente não ter conhecimento, elas acabam entendendo isso. Uma das primeiras perguntas que eu faço, né? As pessoas têm o entendimento de que quando compra um equipamento novo, esse equipamento está calibrado. E não é uma realidade, né? Se a gente compra um equipamento novo, esse equipamento ele pode vir com defeito, ele pode vir com problema e não necessariamente ele pode vir calibrado. Então, antes de colocar para uso, a gente precisa mandar calibrar o nosso equipamento, tá? E quando eu mando calibrar o meu equipamento, quer dizer então que o meu equipamento ele vai estar perfeito? Ele vai estar sem erro? Ele vai estar com incerteza de medição zero? Não. Isso não existe. Então, quando eu calibro o meu equipamento, não é uma manutenção. Quando eu calibro o meu equipamento, o que eu quero fazer e saber é o comportamento do meu instrumento de medição. Então, a calibração, eu vou falar mais para frente, mas não é um trabalho de manutenção. a calibração é um estudo do meu instrumento de medição para compreender o comportamento dele, que mesmo ele sendo novo, ele pode vir com defeito, tá? E aí, quando a gente fala sobre manutenção, a calibração pode gerar um indicativo de necessidade de manutenção preventiva ou corretiva, mas a gente não necessariamente precisa entender que a calibração é uma manutenção. A calibração é uma atividade em que estuda o comportamento dos instrumentos e a manutenção já é uma ação em que a gente vai fazer uma alteração desse instrumento de medição. Toda vez que o meu instrumento de medição sofrer alguma alteração, precisa ser feita nova calibração, porque se ele mudou o comportamento, a calibração dele anterior já não é mais válida, então preciso calibrar novamente esse instrumento para compreender o novo comportamento dele. E aí, o que é a calibração no final das contas, de acordo com o próprio vocabulário internacional de metrologia, a calibração vai ser uma operação que estabelece sob condições especificadas numa primeira etapa uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidas por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Então, para eu poder calibrar um instrumento, eu preciso ter um padrão, uma referência que estará atrelada ao sistema internacional de unidades e isso precisa ter rastrabilidade. eu não posso pegar o meu instrumento e comparar contra um padrão em que eu não tenho conhecimento da confiança dos dados desse meu padrão. Então, o meu padrão já foi calibrado anteriormente contra um padrão melhor do que ele. E aí, o que acontece quando eu faço a calibração? eu consigo gerar ali dentro da comparação do meu instrumento contra um padrão, eu consigo gerar primeiro essa relação que eu tenho dos valores que foram apresentados e as incertezas correspondentes. Então, eu tenho um estudo do comportamento do meu instrumento, como que ele se comportou, qual que é o erro e qual que é a incerteza. Nessa segunda etapa, eu posso utilizar essa informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de uma edição a partir de uma indicação. Então, eu estudo o comportamento do meu instrumento, sei o quanto que ele erra e sei o quanto ele tem de incerteza. O que eu faço com isso? Eu preciso pegar o meu certificado e colocar ele na gaveta? Não. Se você faz isso, você calibrar ou não calibrar não fez diferença. Então, é essa a preocupação, sabe? As pessoas primeiro entendem que calibração é o conserto do equipamento e não é isso. A calibração não é uma manutenção do equipamento, é um estudo do comportamento dele e quando eu faço esse estudo, eu recebo um certificado de calibração. Nesse certificado de calibração vão vir algumas informações e eu preciso usar essas informações para poder tratar esses dados, né? Então, eu tenho que gerar essa correlação e muitas das vezes a gente usa uma curva de calibração para poder pegar esse dado que agora é novo, que o meu instrumento vai medir e fazer uma resposta, né? Que a partir do momento que eu estou utilizando esse instrumento agora, depois de ter tido o certificado de calibração, qual que é o valor dele convencional, qual que é o valor dele correto após colocar na curva de calibração, tá? Então, eu preciso fazer essa correlação. E aí, quando eu falo, né? O nosso resultado de medição que vai aparecer aí no certificado de calibração vai ter um conjunto de valores atribuídos ao mensurando, juntamente com toda a outra informação pertinente disponível. A gente vai ter o valor médio do meu mensurando, né? Apresentado de forma corrigida. Eu tenho a incerteza de medição sempre atrelado à unidade de medição que está sendo feito esse estudo, porque um número por si só sem unidade não é uma medição, é apenas uma contagem. Então, eu preciso ter a unidade apresentada. e nesses certificados vocês vão ver que as unidades que são apresentadas são atreladas ao Sistema Internacional de Unidades, o SI. Eu preciso apresentar uma tendência que pode ser também chamada sobre erro de medição, que é o quanto que o meu instrumento tem de diferença em relação à minha referência, ao meu padrão, tá? Preciso apresentar qual que é a probabilidade em que a minha incerteza de medição vai conter os dados das medições que foram apresentadas. Na metrologia, normalmente a gente apresenta para 95,45%, que são dois desvios padrões. Preciso apresentar o fator K, que é o quanto que eu tenho de fator de abrangência para transformar a minha distribuição de probabilidade da minha incerteza para uma distribuição normal, e o grau de liberdade efetivo, para quando eu quiser usar essa incerteza numa outra calibração futura ou em estudos futuros dos ensaios que são realizados, conseguir transformar isso para um desvio padrão também, tá? Então, o certificado de calibração, ele vai trazer muitas informações e essas informações elas precisam ser tratadas. Eu não posso só pegar o certificado e colocar na gaveta. A gente fala que tem uma etapa da análise do certificado de calibração. Muitas das vezes o instrumento sai para a calibração com o cliente entendendo que quando mandou calibrar, mandou consertar o equipamento, o equipamento retorna sem ter tido nenhuma manutenção, sem ter tido nenhuma alteração em nada que aconteceu. Aí, as pessoas pegam o certificado e colocam na gaveta e colocam o instrumento para uso. Por quê? Porque ele foi calibrado. Se ele foi calibrado quer dizer que ele está apto para uso? Não. A calibração só é um estudo em que a gente precisa avaliar se dentro do nosso processo os resultados que foram apresentados estão de acordo com o que se é esperado. Então, a gente também vai ter as tolerâncias do processo que precisam ser conhecidas e fazer uma análise desse certificado para aprovar ou reprovar o uso do instrumento. Depois da calibração se o instrumento estiver fora da tolerância do meu processo eu preciso sim mandar fazer uma manutenção preciso sim fazer um ajuste uma intervenção humana para fazer alteração do comportamento desse instrumento. E aí sim depois que eu fiz a manutenção que pode ser corretiva preditiva preventiva alterei o comportamento do meu instrumento eu mando calibrar novamente para poder saber qual que é esse novo comportamento. Muitas das vezes os certificados de calibração eles apresentam resultados antes do ajuste e resultados depois do ajuste. Então, toda vez que eu mando fazer uma manutenção eu preciso apresentar esses dados antes e esses dados depois. Para quê? Para fins de rastrabilidade e para fins que você tenha uma melhor tomada de decisão. Se eu sabia que o meu instrumento antes estava errando menos 4 graus Celsius um termômetro por exemplo e agora ele está errando menos 8 graus Celsius se o meu processo é automatizado eu preciso mandar que ele conserte mais quanto preciso mandar ele consertar mais menos 4 graus Celsius que foi a diferença do anterior para o novo. E aí é isso que faz com que a gente tenha esse histórico toda vez que o instrumento tiver uma nova manutenção um novo ajuste é necessário apresentar os dados da calibração antes e depois do ajuste. E aí por que calibrar? Já falei um pouquinho aqui que a calibração é o estudo do comportamento do instrumento de medição. Eu calibro para poder garantir a rastrabilidade das medições isso é uma relação às referências estabelecidas por padrões nacionais e internacionais através de uma cadeia de comparações e aí a gente fala que a calibração é necessária ter rastrabilidade metrológica rastrabilidade é a gente fazer uma comparação ininterrupta dos nossos padrões até se alcançar o sistema internacional de unidades. Reduzir as variações de especificações técnicas do instrumento minimizar erros no processo prevenir defeitos como parte da manutenção preventiva e compartilibilizar as medições para padronizar os trabalhos e também para atender requisitos de normas de certificação como por exemplo a ISO 9001 ou agências fiscalizadoras como a ANAC a Anatel e a Anvisa infelizmente hoje em dia as pessoas calibram por conta desse último requisito desse último tópico aqui que é atender requisitos de norma mas se as pessoas compreenderem de fato para que serve uma calibração elas vão entender que isso é muito rico quando a gente calibra a gente tem ali o comportamento do nosso instrumento e isso pode alterar todo o nosso processo isso pode garantir muito e melhorar muito a qualidade das nossas pesquisas então não calibre mais pegue o certificado e coloque na gaveta pegue o seu certificado tenta entender o que ele está falando tenta entender se o seu instrumento está realmente apto para uso dentro do seu processo e muito melhor do que isso antes de até mesmo colocar para calibração escolha de forma adequada o laboratório que vai realizar essa calibração nós temos laboratórios participantes da Rede Brasileira de Calibração nós temos laboratórios participantes da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio e se você for no Google e digitar Rede Brasileira de Calibração vai aparecer um link em que descreve onde você pode pesquisar esses seus laboratórios disponíveis vai aparecer para você consultar por região vai consultar por tipo de serviço e muito melhor vai aparecer também as opções para você selecionar qual é o nível de qualidade que você quer ou seja qual é a melhor capacidade desse laboratório se um laboratório ele já tiver uma incerteza maior do que o seu processo permite você nem pode selecionar esse laboratório para poder fazer a calibração do seu instrumento então essas informações são muito importantes a gente precisa saber o que fazer com essas informações e aí quando calibrar muitas das vezes as pessoas perguntam isso ah dá eu calibrei porque era para atender o requisito mas aí agora a minha dúvida é quando fazer isso de novo e aí toda vez que a gente comprar um instrumento ele é novo a gente precisa mandar calibrar por quê? porque você não conhece ainda o comportamento dele ele é novo você precisa compreender o comportamento dele tá? quando a periodicidade atinge o limite do tempo especificado existem muitos equipamentos e muitos documentos orientativos do próprio Inmetro assim como procedimentos dos próprios laboratórios em que descreve qual é o tempo máximo de calibração desse equipamento então você não pode deixar ultrapassar esse tempo chegou nesse tempo você tem que mandar calibrar de novo quando o seu instrumento for submetido a choque vibração ou sobrecarga tá? porque aí ele pode ter alterado o parâmetro dele ele pode ter alterado o seu comportamento no caso de balança a gente tem a aceleração da gravidade tendo impacto diretamente nas medições e aí se eu troco o local de uso da minha balança eu preciso mandar calibrar novamente muito cuidado com isso né a gente tem muitos laboratórios em que a pessoa faz a calibração da balança nesta bancada aí depois precisou fazer alguma alteração do sistema alguma mudança modificação de local trocou a balança totalmente de lugar e utiliza normalmente como se ela tivesse o mesmo comportamento mas a aceleração da gravidade interfere nos resultados das medições então precisa fazer uma nova calibração quando é feito qualquer tipo de ajuste ou manutenção preventiva do instrumento se eu mudei o comportamento do meu equipamento eu preciso mandar calibrar novamente tá e sempre que eu tiver dúvida sobre o resultado que está sendo apresentado nesse instrumento ah por exemplo eu pego minha minha referência né pego meu padrão passo nesse equipamento e normalmente o resultado apresentado da minha referência é um mililitro por grama faço isso todos os dias mas teve um belo dia em que eu fiz isso e encontrei o resultado de 3 mililitros por grama aí sabe quando o alerta liga você já tem que deixar isso separado né não posso colocar para uso porque o meu resultado está apresentando um valor que é duvidoso e aí nesse caso quando a gente tem dúvida normalmente a gente manda calibrar novamente tá e aí calibrar com qual frequência a definição da periodicidade da calibração deve levar em consideração as condições do instrumento existem instrumentos em que ele ele tem um desgaste muito rápido então isso vai fazer com que a frequência de calibração seja curta né o tempo de calibração de uma calibração para outra é pequeno às vezes um dois três meses alguns outros não alguns outros equipamentos a gente pode calibrar e até três anos de três em três anos né depende da condição do uso ah um equipamento que eu uso muito vou calibrar ele com mais frequência do que aquele equipamento que eu quase não uso né do nível do serviço oferecido aos seus clientes se eu preciso ter um controle melhor dessa medição aqui então um intervalo das minhas calibrações vai ser mais curto também atendimento a alguma exigência de órgãos fiscalizadores pertinentes a cada segmento entre outros parâmetros e orientações dos fabricantes dos equipamentos a gente sempre fala que a gente segue os documentos orientativos né do Inmetro que tem ali um estudo de comitês técnicos de pessoas que são da área que conhecem as grandezas e orientam mas são documentos orientativos só que o próprio fabricante ele é quem mais entende do equipamento então às vezes ali no próprio manual de fabricação ele dá algumas recomendações e é importante a gente ler os manuais de fabricação também e aí calibrar com qual frequência né é a grande dúvida quando que a gente tem que calibrar e qual que é a frequência da calibração eu preciso sempre ter como objetivo né ter o maior benefício e o menor custo é isso que vai definir dentro da minha pesquisa dentro do meu laboratório qual que vai ser a frequência da minha calibração e aí eu posso alterar a periodicidade da calibração desculpa sim eu preciso fazer um estudo dos resultados apresentados pelos meus instrumentos de medição como a calibração é um estudo do comportamento do meu instrumento eu posso fazer uma análise desses comportamentos e a partir do momento em que eu vejo que esse comportamento ele está cada vez mais estável eu consigo aumentar o prazo né da periodicidade da minha calibração aqui eu trouxe para vocês o ILAC G24 que é um guia né para determinação dos intervalos de recalibração dos equipamentos de medição e esse guia ele é bem bacana ele traz cinco diferentes formas que a gente pode trabalhar para poder mexer no intervalo das nossas calibrações no método 1 é o ajuste automático né cada vez que o instrumento é calibrado a periodicidade de calibração subsequente é ajustada com base nos resultados obtidos da última calibração então lembrem novamente né eu não posso calibrar pegar o certificado e colocar na gaveta eu tenho que saber se tá apto para uso e aí quando eu faço esse estudo eu tenho as respostas ah vai tá conforme vai tá aprovado sobre desvio vai tá não conforme se tá aprovado eu posso aumentar 10% da periodicidade então se agora são seis meses na próxima calibração eu vou aumentar um pouquinho em 10% essa nova calibração tá se foi aprovado sobre desvio eu vou reduzir então se são seis meses eu vou reduzir 20% desse tempo e se deu não conforme eu vou reduzir 35% desse tempo a periodicidade da minha calibração porque assim eu consigo tirar a minha dúvida tá consigo fazer um estudo mais evoluído sobre o comportamento do meu instrumento o método 2 é por meio da carta de controle eu gosto muito desse método tá pegar o certificado de calibração você lança ali qual foi o valor apresentado qual foi a sua incerteza de medição naquela calibração aí quando você fizer a próxima você lança a próxima e você vai vindo pelo gráfico como que ficou se o seu valor de medição ele sofreu alteração se a sua incerteza ela ficou variando muito e você vai ter ali os limites tá então você monitora o erro do instrumento ao longo do tempo plotando em um gráfico de cartas de controle e aí dentro das cartas de controle a gente tem as causas especiais e as causas comuns quando perceber que tem alguma causa especial precisa mandar calibrar novamente tá o método 3 pelo uso né a diferença é que ao invés de expressar intervalo em meses agora a gente vai expressar por horas de uso e existem muitos equipamentos principalmente voltados para ensaio em que alguns usam lâmpadas né e que a lâmpada ali tem o tempo de vida útil dela que é por hora então ao invés de você falar vou calibrar esse equipamento aqui de dois em dois meses não você vai fazer pela hora de uso então você vai começar a contar ali o tempo de uso do seu equipamento por hora e aí esse instrumento ele é ajustado com o indicador de tempo e retorna para calibrar quando a gente atinge esse tempo de uso um outro exemplo que eu trago aqui são termopares usados em altas temperaturas que eles são sujeitos a desgaste muito mais rápido do que os outros instrumentos de temperatura o método 4 é verificação periódica no uso após a calibração inicial esse instrumento ele é verificado periodicamente no seu local de uso e aí caso seja detectado na verificação periódica que o instrumento está reprovado ele é enviado para a calibração imediatamente o documento aqui fala sobre verificação periódica a norma 17.025 hoje trata esse item de checagem intermediária a checagem intermediária é a gente fazer uma avaliação do nosso instrumento por meio de uma referência que a gente tem no laboratório para avaliar o comportamento internamente antes mesmo de mandar calibrar para um laboratório externo então é meio que um parâmetro dentro em que a gente faz um checklist do próprio laboratório da empresa onde que a gente usa esse instrumento de medição para a gente poder ter essas respostas como que está a variação ao longo do uso ao invés de eu só analisar o que eu tenho de resposta de calibração anterior e de calibração atual eu estou analisando agora enquanto eu uso esse instrumento e a checagem pela 17.025 que é a norma voltada para requisitos para a acreditação de laboratórios de calibração e de ensaio é um requisito em que precisa ser implementado para garantir o controle de qualidade dos nossos instrumentos de medição e aí qual que é a diferença da checagem para uma calibração a calibração eu mando para fora ou então eu tenho o meu padrão se eu sou acreditado para fazer a própria calibração internamente só que o meu padrão por sua vez também é calibrado externamente em que eu comparo o meu instrumento de medição contra uma referência que tem erro e tem incerteza de medição e preciso fazer todo o estudo declarando um novo resultado de medição do meu instrumento sobre calibração com a incerteza associada na checagem eu não faço o estudo da incerteza de medição na checagem eu faço apenas uma análise do resultado que está sendo apresentado em relação a medição eu não faço estudo de incerteza mas se eu percebo que está tendo instabilidade isso faz com que me gere um alerta e que manda fazer a calibração em um tempo reduzido é para evitar evitar recall evitar retrabalho evitar vários danos imagina você faz um ensaio infelizmente a gente teve agora um exemplo do laboratório que mandou o órgão ser utilizado com doença em que a gente tinha referência que não foi comprada o padrão deles não estava sendo comprado estava usando o padrão vencido e ao invés de você fazer as checagens você não estava fazendo checagem nenhuma porque você estava usando informações que não eram confiáveis o método 5 é por outras abordagens estatísticas a gente pode usar erro normalizado a gente pode usar o teste de grooves a gente pode usar Dixon pode usar outras formas e aí fora da norma um dos métodos também que é muito conhecido para determinação de intervalo de calibração é por meio do método de Schumacher e aí esse método tem três definições primeiro eu preciso classificar o meu equipamento para dizer se ele está com avaria se ele está conforme os critérios de aceitação ou se ele não atende os critérios de aceitação é bem parecido com o primeiro primeiro modo que a gente tem que não o primeiro modelo do documento que eu apresentei anteriormente depois eu tenho que fazer com histórico de pelo menos dois resultados e aí as decisões elas são dadas de acordo com o histórico de duas calibrações e tem os percentuais de alteração também que para aumentar a periodicidade em 20% no outro método a gente aumentava 10% aqui diminui a periodicidade em 10% no outro a gente diminui em 20% e a máxima redução de periodicidade permanece a mesma que é 35% para os dois e aí a gente tem uma tabelinha aqui que apresenta alguns exemplos se eu tenho nos ciclos anteriores conforme 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 no próximo ciclo vai vir um ciclo de avaria eu tenho que permanecer não vou aumentar o meu intervalo de calibração não vou deixar do jeito que está se ele apresentou falha eu tenho que diminuir e se ele está conforme aí eu posso estender esse intervalo então é sempre com base nas calibrações anteriores avaria com avaria tem que reduzir o máximo que eu puder avaria com falha avaria com aceitação então tem diferentes métodos aqui de opções que podem ocorrer e qual que é a tomada de decisão que é recomendada é um método prático de tomar essa decisão e aí falando um pouquinho sobre calibração a gente tem calibração contra medidas materializadas que é que normalmente quando a gente calibra uma balança quando a gente calibra um paquímetro um micrômetro e a gente tem calibração contra instrumentos de medição padrão aqui está fazendo a apresentação da calibração de um termômetro em que eu tenho um meio térmico gerando temperatura eu coloco o meu termômetro padrão junto com o meu termômetro sobre calibração para fazer essa comparação nesse exemplo aqui era uma bomba de calibração em que eu tinha um manômetro padrão contra o manômetro que eu estou fazendo a calibração e aí existem esses dois métodos de calibração com uma medida materializada e com instrumentos de calibração mas o que fazer quando o equipamento não permitir uma calibração contra uma medida materializada ou um instrumento padrão nesses casos a gente adota materiais de referência e aí na Fiocruz vocês devem usar bastante isso e a gente tem material de referência e material de referência certificado qual que é a diferença de um para o outro no material de referência eu tenho material que é homogêneo e estável e ele é utilizado para poder saber como que está o comportamento ali do meu processo de medição já no material de referência certificado ele tem um procedimento metrologicamente válido com propriedades especificadas tem um certificado nesse certificado apresenta o valor de propriedade específica e a sua incerteza associada tendo ali a declaração de rastrabilidade metrológica então o material de referência certificado ele atende as questões de rastrabilidade e o material de referência por si só não atende a rastrabilidade mas serve muitas das vezes para a gente poder fazer a checagem só para a gente analisar o valor que está sendo medido o valor que está sendo apresentado e aí aqui tem os diferentes tipos de uso do material de referência para controle de qualidade manter escalas convencionais atribuir valor a outro material e validação de método mas quando a gente fala de material de referência para fins de calibração e atribuição de valor a outro material a gente precisa automaticamente usar materiais de referência certificados aqui tem dois documentos orientativos né na verdade uma norma e um documento orientativo documento orientativo 016 que é voltado para materiais de referência e no guia 33 também está falando um pouquinho sobre como que deve ser produzido né quais são as boas práticas para fazer o material de referência e aí nessa ISO guia 33 especialmente no item 11.1.1 fala que especialmente calibração MR6 são normalmente utilizados para preparar outros MRs por meio de mistura diluição ou de outra forma e o valor de propriedade do MR recém preparado é parcialmente baseado nos valores de propriedade do MRC utilizado para o seu preparo e essas aplicações são abordadas sob o título genérico de atribuição de valores a outros materiais então os métodos de preparo incluem a gravimetria e a volumetria então por meio do material de referência certificado é possível gerar novos materiais de referência mas lembrando que a gente não consegue garantir a rastreabilidade e a incerteza de medição nesses materiais de referência e aí é criada uma curva de calibração quando a gente tem a curva de calibração a gente consegue ter um material de referência calibrado porque a gente vai ter uma incerteza associada e aí a abordagem para verificação pelo documento orientativo 8 que é voltado para a validação de métodos analíticos muitas das vezes para a gente poder fazer análise dessa incerteza a gente usa o erro normalizado e aqui tem algumas perguntas o laboratório Vida utilizou o MRC para preparar através de diluições sucessivas cinco padrões de calibração para a quantificação de cálcio em água ele usou da forma correta? sim ele fez o uso do MRC para poder preparar outros cinco padrões de calibração já o laboratório análise sempre utilizou o controle interno de qualidade CQ200 como padrão de calibração de análise de colesterol em soro e aí ele utilizou um controle interno como padrão de calibração poderia? não para por esse padrão de calibração tem que ser um MRC dando sequência aí o laboratório 100% utilizou o MR para avaliar a exatidão das medições de pH em água potável então ele está analisando a exatidão pode usar? não não pode teria que ser um MRC também já o laboratório análise sempre utilizou o controle interno CQ100 para avaliar a precisão das medições de pH em água potável e aí para avaliar a precisão ele pode usar um controle interno para avaliar a exatidão não o laboratório total utilizou o MRC para avaliar a precisão das medições de pH em água potável e aí o MRC pode ser usado para tudo só que o MRC vai ter um custo maior do que o MR e aí o ideal é a gente sempre utilizar onde é a maior demanda principalmente para a questão de calibração falando especificamente sobre gestão de instrumentos de medição eu trago aqui para vocês a norma ABNT NBR ISO 10.012 que é voltada para sistemas de gestão de medição requisitos para processos de medição e equipamentos de medição tá e aí qual que é o objetivo dela né em função da grande importância das medições da na indústria onde são usadas para verificação da conformidade assim determinar a qualidade segurança desempenho de itens produzidos a gestão de medição foi detalhada em requisitos básicos para a implementação de um sistema de gestão específico que funciona independente de sistemas de gestão na qualidade saúde e segurança então é um sistema de gestão voltado muito focado para os instrumentos de medição tá e aí a 10.012 aqui no Brasil chamada de NBR isso 10.012 teve sua segunda geração em 2004 né ela descreve os requisitos específicos para a implementação do sistema de gestão da medição eficazes então aqui a gente tem alguns requisitos né da própria documentação idade de 2012 requisitos gerais no tópico 4 requisitos da responsabilidade da direção como definição de quem é responsável pela função metrológica foco no cliente objetivos da qualidade análise crítica pela direção já no item 6 a gente fala sobre a gestão de recursos que são necessários para poder garantir que a gente tenha a gestão da medição que é voltado para recursos humanos recursos de informação recursos materiais fornecedores externos e dando sequência no item 7 a gente tem comprovação metrológica e realização do processo de medição onde a metrologista está diretamente associada e que as calibrações fazem parte desse processo tá então a gente precisa ter a comprovação metrológica com item de generalidades intervalos de comprovação metrológica controle de ajuste de equipamento registro de processo de comprovação metrológica falando específico sobre o processo de medição quais são as características do processo de medição qual foi o projeto do processo de medição e aí como que é a realização desse processo de medição como que é feito registro e a incerteza de medição em sua rastrabilidade então podem notar que a gente primeiro precisa fazer todo um estudo né conhecer todas as variáveis do processo para depois atuar diretamente na incerteza de medição em sua rastrabilidade ele fala especificamente dos dois itens específicos tá incerteza de medição é o quanto que os nossos instrumentos apresentam resultados e onde que os valores medidos vão estar num intervalo associado tá e a rastrabilidade é conforme eu comentei né a gente precisa fazer a calibração contra padrões esses padrões por sua vez precisam ser calibrados por uma referência melhor até chegar ao sistema internacional de unidades no tópico o oito fala sobre análise e melhoria do sistema de gestão da medição em que fala de auditoria e monitoramento né então a Renata falou disso um pouquinho anteriormente aqui que ela também falou sobre o sistema de gestão da qualidade e a parte de atender né a satisfação do cliente assim como a necessidade de auditoria do sistema de gestão de medição monitoramento do sistema de gestão de medição e controle de não conformidades e aí lembra que eu falei que prevenir é melhor do que remediar mas muitas das vezes acontecem falhas e aí quando essas falhas acontecem a gente precisa levantar essas não conformidades conhecê-las e tratá-las tá a gente tem sistema de gestão de medição não conformes processos de medição não conformes equipamentos de medição não conformes e buscando sempre a melhoria né por meio de ação corretiva ação preventiva e aí aqui na 10.012 um dos anexos também que são apresentados né é a introdução requisito metrológico do cliente característica metrológica do equipamento de medição verificação e comprovação metrológica tá só para resumir para fechar né para vocês porque o assunto é bem extenso tentei trazer aí quase 16 horas em um pouquinho aí de 30 40 minutos o modelo do sistema de gestão de medição que é adotado é esse aqui né a gente precisa ter o conhecimento dos requisitos de medição do cliente isso vai alimentar a comprovação metrológica junto com o processo de medição que vai ser realizado para poder buscar a análise da melhoria do sistema de gestão de medição só que tudo isso começa lá na responsabilidade da direção para trazer a gestão de recursos para atender a comprovação metrológica que atenda os requisitos de medição do cliente né e aí isso aqui o ciclo PDCA que é um ciclo de melhoria contínua em que a gente tem a etapa de planejamento que é o plan o do que é a execução o check que é a parte que dá a análise da melhoria de medição e o action trazendo aí as próprias melhorias as correções necessárias que está aqui no 8.4 isso vai trazer os resultados de medição e como sair do esperado é que a gente atenda a satisfação do cliente então o que eu quis trazer com isso tudo né primeiro que todo processo que a gente faz de ensaio de análise tem medições envolvidas e se eu não entendo que a calibração é o estudo do comportamento do meu instrumento muitas das vezes eu estou só gastando tempo e dinheiro estou pegando os meus certificados e estou colocando na gaveta eu preciso tratar esses dados né preciso usar os certificados e fazer um estudo dos resultados que estão sendo apresentados por meio do acompanhamento dos resultados que foram apresentados ao longo dos anos eu consigo fazer uma melhoria do meu processo de redução de custos porque eu posso aumentar o prazo das minhas calibrações ou ao invés de aumentar o prazo eu posso reduzir o prazo para poder garantir que a qualidade que eu estou tendo como objetivo vai ser alcançada e como que eu posso fazer com que o meu processo de medição ele tenha resultados cada vez melhores sempre focando nos requisitos de medição do cliente para buscar a satisfação desse cliente mas por meio da comprovação metrológica então a gente fazer a gestão do nosso sistema de medição é um dos pré-requisitos para que a gente possa alcançar qualidade e sucesso nas nossas pesquisas e é isso gente que eu queria trazer para vocês agradeço a oportunidade espero ter atendido aí as expectativas bom dia para vocês estou aqui agora disponível para responder as perguntas obrigada professora Nilmara é uma aula a gente quando fala de metrologia a gente acha que está a parte da qualidade mas na verdade as duas estão intimamente interligadas uma depende da outra esse é um papel fundamental na garantia dos nossos resultados seja lá no meu laboratório seja no meu centro de pesquisa você pontuou muito bem eu vou fazer algumas perguntas por causa do tempo eu não vou conseguir fazer todas mas algumas bem interessantes da Camila Moraes ela não mencionou da instituição a qual ela pertence mas ela fala o seguinte levando em conta a importância da rastreabilidade da confiabilidade dos resultados dos equipamentos todas as calibrações precisam ser obrigatoriamente RBT ou a calibração rastreada ou RBT já é suficiente para garantir a qualidade e conformidade dos nossos processos e dos nossos resultados então a resposta inicial é que todas as calibrações sejam RBC e aí quando você atende calibrações rastreáveis é como se você ficasse com uma pulga atrás da orelha sabe você precisa ir lá conhecer esse laboratório você precisa ir lá saber o que esse laboratório de fato está fazendo não estou dizendo que o laboratório que é rastreável ele não faz da forma correta não mas quando você pega um serviço e contrata uma calibração rastreável não foi nenhum avaliador da Segec não foi nenhum auditor que tenha competência para fazer a avaliação dos requisitos da 17.025 avaliar esse laboratório para saber se de fato ele calibra os padrões dele se ele faz as checagens intermediárias então assim tem uma série de requisitos que os laboratórios que são acreditados precisam cumprir e quando você contrata um serviço que é rastreável você está acreditando no que a pessoa está dizendo para você que não necessariamente pode ser verdade não estou dizendo que os laboratórios acreditados sejam perfeitos não isso não não é uma verdade mas os laboratórios acreditados eles precisam implementar a norma NBR ISO IEC 17.025 que são os requisitos para a acreditação dos laboratórios e isso dá um trabalho enorme e precisam ter assim a confiança de que estão cumprindo esses requisitos eles precisam ter um sistema de gestão da qualidade implementada eles precisam garantir que a política da qualidade deles está ocorrendo naquele laboratório então dá muito trabalho por isso até os serviços de calibração acreditados são mais caros do que os rastreáveis porque tem muita coisa que acontece por detrás sabe então quando você contrata um serviço que é rastreável não quer dizer que seja um serviço que seja ruim mas você não tem essa confiança essa acreditação é só para contextualizar algumas pessoas não têm tanto conhecimento em questão da metrologia qual seria então a diferença bem sutil bem didática entre uma calibração rastreável que a gente fala certificado rastreado e um RDC só para as pessoas terem isso bem claro tá primeiro a gente não sabe se o método que foi implementado é um método normalizado se é um método adequado para aquela calibração né então os resultados que você tem ali de erro e de incerteza podem ser reais ou podem ser chutados você não tem como ter certeza sobre o que está sendo feito e segundo normalmente quando você contrata um laboratório que é rastreável a incerteza quando eles fazem tudo certinho a incerteza é muito maior do que a dos laboratórios que são acreditados porque os laboratórios acreditados eles precisam apresentar lá no site da rede brasileira de calibração qual é o escopo de serviço ou seja quais são os serviços de calibração que eles realizam acreditados e qual que é a faixa de medição e qual que é a melhor capacidade de medição essa melhor capacidade de medição é qual que é a menor incerteza que ele consegue atender quando você contrata um laboratório da rede brasileira de calibração você antes de contratar você já sabe qual o nível de qualidade que ele atende quando você contrata um laboratório que é rastreável você não sabe qual que é o nível de qualidade que ele vai atender você está dando um tiro no escuro entendeu então você pode contratar um serviço que pode estar sendo feito de forma adequada que tenha uma incerteza que seja até legal para você mas você não vai saber isso antes de contratar e realizar a calibração lá nos laboratórios que são acreditados você já tem essas informações e aí na hora de selecionar o seu serviço o ideal é você fazer essa busca primeiro né ah eu vou mandar calibrar o meu equipamento e aí mando calibrar no laboratório RBC não faço análise da faixa de medição e nem da da melhor capacidade de medição quando chega o meu certificado a incerteza por si só já reprovou o uso do meu equipamento no meu processo porque a incerteza já é maior do que a tolerância que o meu processo atende foi erro do laboratório que é acreditado não foi erro na contratação do serviço e aí você como cliente tem que ter essa informação você tem que saber qual que é a tolerância aceita pelo seu processo e como você vai contratar um laboratório que você não sabe qual que é a qualidade que ele atende aí às vezes você pode dar um tiro certeiro ou você pode dar um tiro muito fora do lugar sabe gastar tempo e dinheiro à toa nós temos duas perguntinhas aí vamos tentar fazer para poder que é bem importante né a Bianca Rodrigues ela também não disse qual a instituição mas ela botou assim existe alguma regulamentação que exija a calibração dos equipamentos em laboratórios não acreditados não existe nenhuma regulamentação para laboratórios não acreditados não existe a pessoa faz o que ela quiser aí é o que eu falei né que eu expliquei antes você contrata acreditando no que está sendo proposto para você perfeito aí uma segunda agora a gente tem da Carla Graham da plataforma de pesquisa clínica aqui da Fiocruz ela agradece parabeniza pela apresentação e faz a pergunta professora como você vê os patrocinadores e os centros de pesquisa que aceitam o risco sobre a falta de calibração dos equipamentos sobre a justificativa de que um estudo de vida real ou seja reflete a realidade ali as pessoas esse ambiente as condições características reais como que a gente entende essa situação se sendo muito sincera quando você não tem a calibração do seu instrumento você não tem rastrabilidade você não tem as incertezas de medição então você está tirando conclusões precipitadas de uma informação que você não consegue ter confiabilidade perfeito não tem justificativa né a gente é como está falando a gente está aceitando o risco mas não tem é um risco e aí depende da questão do risco do risco benefício do custo benefício também é um risco que vale a pena você arriscar por ele tem coisas que não valem o risco principalmente quando a gente fala de saúde quando a gente fala de vidas aí dentro do âmbito da metrologia legal existem coisas até que tem regulamentação que aí quando você está assumindo esse risco você está indo contra o regulamento e tem coisa que não vale o risco perfeito muito obrigada professora animada pela excelente aula né eu sempre falo que foi uma aula a gente agradece a disponibilidade e esperamos né nos encontrar em breve para outros webinars tá bom vou chamar agora eu que agradeço e conta comigo gente estou aqui para o que puder ajudar tá muito obrigada eu vou agora para a próxima palestra né vou chamar a Aline Aline Araújo pode botar o slide para mim por favor Aline Araújo ela é farmacêutica mecatrônica gestora de contratos de serviços para equipamentos de laboratório na Fundação Oswaldo Cruz Instituto de Tecnologia Imunobiológicos Biomanguinhos Aline seja bem-vinda muito obrigada pelo aceite você tem 30 minutinhos a gente né tá tentando controlar aqui vou te sinalizar quando faltar 5 minutinhos e depois a gente segue para 10 minutinhos de perguntas e respostas tá bom tá bom muito obrigada mais uma vez obrigada aí pelo convite obrigada pela breve apresentação né aqui em Biomanguinhos eu trabalho na manutenção né eu sou responsável pelo setor de manutenção de equipamentos de laboratório e dentro desse setor né a gente gerencia cerca de mais ou menos 4.500 equipamentos de laboratório né vai desde uma balança até um cromatógrafo uma absorção atômica né então nós temos uma variedade aí de muitos equipamentos e cada equipamento ele tem a sua necessidade então eu vou falar um pouquinho aqui só um momento eu acho que vai a apresentação é isso que eu ia falar só um momentinho ok é isso que eu ia falar Já estamos subindo, só um instante. Marcella, o slide 43. Pode assumir o controle, Aline. Obrigada. Bom, passando um pouco aqui da apresentação, apesar de ser responsável pelo setor de manutenção, mas aqui em Biomanguinhos, por sermos um órgão público, nós também temos algumas dificuldades. Então, eu vim trazer um pouco da minha realidade aqui, até como fio cruz, para poder compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui, de como é feito. Então, vocês fiquem à vontade. Até complementando algumas coisas que a Neomara falou, só que ela é especialista em metrologia. Então, vamos lá. Vou falar um pouco da nossa parte aqui, da gestão de fornecedores para serviços em equipamentos de laboratório, que é o escopo com o qual eu trabalho. Porque o que acontece? Aqui nós temos alguns equipamentos, que eu preciso contratar o serviço, e outros equipamentos, eu tenho a minha mão de obra interna. Quem é da fio cruz aqui, vocês têm um setor de metrologia e manutenção para dar esse apoio, que é a COGIC, a antiga de Iraque, que também é um setor parceiro nosso, que também me ajuda em muitas situações. Aqui em Biomanguinhos, por ser um porte mais industrial, nós temos a própria manutenção, mas eu trabalho diretamente com a equipe da COGIC também em parceria. Então, vim trazer um pouco desse olhar, que é um olhar que a COGIC também tem, e até de algumas possibilidades e ferramentas que aqui internamente na Fiocruz a gente pode utilizar para melhorar o nosso trabalho. Então, assim, o que é a gestão de fornecedor? Até eu chegar, é o que faz parte da gestão de fornecedor. Então, como a Anumara falou lá, desde o momento que eu preciso da necessidade do equipamento, da instalação dele, você tem que entender todas as necessidades que o equipamento precisa, e o que você precisa também do equipamento. Então, assim, é um complexo. Então, é a ação de identificar as necessidades de cada setor, porque aqui em Biomanguinhos, como eu acredito que tem mais de 400 pessoas aqui, cada um tem um nicho de trabalho, tem uma área de pesquisa diferente, tem um laboratório que exige mais coisas e outros não, quem trabalha na parte mais clínica, mas voltado para a área hospitalar. Então, cada área de cada profissional tem a sua necessidade. E aqui em Biomanguinhos não é diferente, porque, apesar de ser uma unidade da Fiocruz, nós temos diversos laboratórios aqui. Eu atendo a pesquisa clínica aqui dentro, atendo também a área de produção, atendo a área de pesquisa e desenvolvimento, então, atendo o controle de qualidade, e cada um tem a sua necessidade, né? E a gente tenta fazer esse consolidado para atender a todo mundo dentro da sua realidade e necessidade. Então, a ação de identificar as necessidades de cada setor, encontrar empresas tecnicamente qualificadas, adquirir e gerenciar os recursos disso, contratar os serviços e planejar a gestão dos equipamentos, com o intuito de manter os equipamentos operacionais e funcionais para a sua rotina de trabalho, né? Então, eu botei aqui duas imagens para poder ilustrar isso, porque você tem que traçar uma meta, um objetivo, é um processo demorado, e você tem que registrar tudo isso, porque é um processo contínuo, porque você não pode fazer uma vez só, o seu equipamento, o seu instrumento, ele tem uma continuidade, ele tem uma periodicidade, ele precisa ser mantido ali. Então, você tem que criar registros, criar controles, para que você não entre em não conformidade dentro do seu processo. Então, assim, quando... Oi? Desculpa interromper. Poderia clicar em cima, controlar? Foi, né? É porque quando entrou novamente, eu esqueci de clicar em controlar, me desculpa. Não, tá. Então, assim, quando um equipamento chega aqui, um instrumento que é instalado, por exemplo, no laboratório, eu tenho um laboratório, vocês possuem um laboratório, a primeira coisa que nós fazemos é fazer um levantamento, né, que a gente chama aqui de senso, dos equipamentos, né? Porque no laboratório você pode ter freezer, geladeira, aí tem a parte de vidraria, que não é um equipamento, mas também, dependendo do laboratório, precisa ser calibrado, né? Até para você saber se precisa manter, tem pipeta, tem balança, né? Quem trabalha mais na área clínica pode usar também o aparelho de aferir pressão. Então, isso vai de acordo com o laboratório. Então, você tem que fazer um controle, né, um levantamento de todos os seus equipamentos e traçar o seu processo, né? O que é importante para a minha rotina de trabalho, né? O que eu emito laudo, um relatório, um parecer sobre aquilo, né? Então, o que é crítico ou não? Então, você tem que avaliar o seu processo, por exemplo, dependendo do laboratório, principalmente de pesquisa clínica, né? É importante fazer a verificação da temperatura da geladeira. Então, aquele instrumento, né, que é utilizado, o termômetro, ele... Você ia ter garantia de que a temperatura do freezer precisa ser verificada diariamente, você tem que ter confiabilidade ali no seu processo. Então, aquele termômetro, ele precisa ser calibrado. Há um termogrômetro também que fica controlando a temperatura dos equipamentos... da sala, do ambiente, porque tem equipamentos que são muito sensíveis, né? E nós sabemos que a temperatura e a umidade do ambiente também influencia na sensibilidade de alguns equipamentos que são mais analíticos. Outros equipamentos que não são tão sensíveis assim, isso não influencia. Então, cada um tem a sua particularidade. Então, você tem que fazer a avaliação da criticidade do seu processo para saber o que você precisa contratar e ter controle e o que não precisa, né? E aí, após isso, você tem que pegar quais são os serviços que eu preciso. Por exemplo, como a Nilmar até falou em algumas coisas, normalmente, nós fazemos, na maioria das vezes, todos os nossos equipamentos aqui precisam de manutenção preventiva periódica, né? Juntamente, dependendo com a necessidade do equipamento e da tipologia do equipamento, é uma calibração ou é uma qualificação que são testes de performance, né? Então, como eu defino isso? Se eu sou só uma pessoa que estou trabalhando na pesquisa, não sou profissional da área, né? Então, é onde nós fazemos uma equipe multidisciplinar e pedimos apoio, né? Então, normalmente, aqui em Biomanguinhos, a gente escuta primeiro o laboratório, entende a necessidade e a gente vai ao setor de metrologia, né? Para poder entender se aquele equipamento ou instrumento é calibrado, qual é o tipo de unidade que eu tenho que calibrar, o que eu tenho que prestar atenção quando eu vou falar, olha, por exemplo, geladeira, né? Uma geladeira que fica de 2 a 8 graus. Então, assim, se um fabricante fala para mim que vai calibrar, não basta só calibrar e ter um certificado de calibração. Ele tem que vir e fazer a calibração dentro daquela faixa que eu utilizo diariamente na minha medição, né? Então, os pontos de calibração. Então, assim, nem todo mundo tem conhecimento técnico para isso. Então, para quem trabalha aqui na Fiocruz, vocês podem procurar o setor de metrologia que dentro da Cojic possui e eles podem ajudar vocês a fazerem esse levantamento do que é necessário, os pontos de calibração para o seu processo até para quando você contratar a empresa, você consiga garantir que foi calibrado no ponto que você precisa quais são os equipamentos que precisam de manutenção preventiva ou não, tá? O setor de manutenção também dá esse suporte e cada laboratório tem as suas especificações analíticas e regulamentadoras. Então, isso tudo é montado dentro das suas necessidades, quais são os pontos que você precisa, por exemplo, numa balança, né? Você sabe a sua rotina, quais são, mais ou menos, a faixa de peso que você usa na sua rotina. Então, você define quais são os pontos que precisam ser calibrados, assim, para um espectro fotômetro ou qualquer equipamento analítico, porque acontece muito se você já não tiver esse critério para poder solicitar isso para o fornecedor, ele vai calibrar em pontos que não atendam a sua especificação analítica, né? Então, às vezes, você faz análise utilizando o ponto 1, 2 e 3 e ele calibrou no ponto 5, 6, 7. Então, mesmo você tendo um registro ali, um documento dizendo que aquele equipamento passou por uma manutenção preventiva, passou por uma calibração, não atende porque ele não verificou os pontos de uso de vocês. Então, por isso que é importante vocês estarem próximos e pedindo apoio desses setores de metrologia para que eles ajudem vocês nessa parte técnica para, mesmo se vocês passarem por uma auditoria ou não, não ter um certificado ou um documento que não atenda à realidade de vocês, tá? Então, assim, esse é o primeiro passo, consolidar, fazer o levantamento das suas necessidades, criticidades e as especificações de cada área, tá? Então, assim, tendo todas essas informações consolidadas, é o momento de ir para o mercado buscar qual é o fornecedor que me atenda, né? Então, se eu tenho um equipamento que eu identifiquei que ele precisa de manutenção preventiva e calibração, né? Como uma balança, espectrofotômetro, então, e você já tem quais são as faixas de uso, né? Absorção, leitura ou de peso, dependendo da faixa e da unidade de medida que você utilizar, a primeira coisa que nós fazemos quando o equipamento ele precisa só de calibração é ir lá no site lá do Inmetro, né? Que tem lá quais são as empresas e os fornecedores que indicam que são acreditados ali pelo Inmetro onde tem a questão da rastreabilidade como a Nilmara explicou e são confiáveis, né? Então, assim, só que lá no Inmetro nem todas as empresas eu passo muito por isso aqui nem todas as empresas têm acreditação RBC Então, tem alguns equipamentos por exemplo o cromatógrafo líquido que eu não vou a maioria das empresas não tem essa acreditação Então, nós contratamos diretamente o fabricante onde a empresa tem que comprovar que ela tem qualidade técnica que todos os padrões são rastreáveis que eles possuem alguns controles internos diante ao fabricante lá fora, né? Na maioria das vezes ou é na Europa ou nos Estados Unidos e que eles aqui internamente também têm uma rastreabilidade sobre todos os seus padrões seus controles e aí junto com isso nós fazemos uma qualificação interna do fornecedor Então, novamente eu entro junto peço apoio ao setor de metrologia para que a gente solicite todas as documentações a gente verifique todas as questões de rastreabilidade onde o setor de metrologia fale olha, apesar de a gente ter que confiar na documentação do fabricante e utilizar toda a rastreabilidade dos padrões utilizados por ele mas são resultados que nós avaliamos e são confiáveis estão dentro do que exige de acordo aqui em Biomanguinhos a gente usa muito a 17.025 e como nós fabricamos aqui kit diagnóstico biofármacos e vacina cada uma tem uma RDC então a gente além de ver se bate com essas questões do processo nós vemos também se bate dentro de cada regulamentação então a gente entende que depois dessa análise a empresa está qualificada para vir e prestar o serviço então tem essas duas formas de procurar o fornecedor no mercado e aí assim também vivemos em duas situações que eu acredito que nos laboratórios de pesquisa tenham dificuldade de encontrar mais de uma empresa porque nem todas as empresas são qualificadas para isso então depois dessa avaliação de documentação nós pedimos também para que as empresas enviem o checklist de todo o serviço que ela presta tanto da parte de manutenção preventiva quanto da parte de calibração ou qualificação para que a área de manutenção e a área de metrologia avaliem também como eles fazem o serviço e se aquilo vai trazer segurança para o meu procedimento para a análise e o resultado que o laboratório vai gerar então após a avaliação dessa documentação nós pedimos a proposta para o fornecedor e aí em cima das nossas necessidades de cada laboratório por exemplo eu tenho um laboratório aqui que é uma leitora de Elisa tem um laboratório que funciona 24 horas por dia aqui de domingo a domingo e nós definimos até com histórico de registro de uso que a periodicidade da manutenção preventiva e da calibração dessas leitoras são trimestrais mas para um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que não usa 24 horas por dia nem 7 dias na semana que atende a ter uma periodicidade anual né ou então de acordo com o que o fabricante recomenda ou também de acordo com o uso e a regulamentação porque tem alguns órgãos que você pode até estender um pouco essa periodicidade de acordo com a regulamentação por exemplo a Anvisa para cromatógrafo líquido ela permite de acordo com os históricos de análise que você possa estender esse prazo até 24 meses para fazer a manutenção preventiva e a qualificação e isso de acordo com o uso então por isso que você tem que ter muito conhecimento e segurança do que você precisa para a sua área para solicitar a proposta para o fornecedor porque senão ele vai te oferecer o que ele acha melhor e aí tem a questão de interesse financeiro a empresa vai te oferecer vários serviços que você não precisa né e por você não ter segurança da sua necessidade você acaba aceitando e aí contratando um serviço mais caro e às vezes você precisa de um serviço mais simples mas que atende a exigência ali da regulamentação que o seu laboratório segue então quando você tem essa segurança do que você precisa você consegue ter o conhecimento para falar não essa proposta aqui não me atende não é dessa forma que eu preciso do serviço tá então assim quando você consegue chegar na proposta que atenda todas as suas especificações né bom aqui internamente na Fiocruz nós trabalhamos com verba de tesouro né ou projeto né então dinheiro do governo que não vem tão fácil né os laboratórios daqui internos sabem as dificuldades que nós temos para conseguir recurso né aqui em Biomanguinhos mas eu sei que na Fiocruz também existe o planejamento orçamentário aqui nós temos um período no ano em que nós planejamos as nossas demandas tanto de aquisição de equipamentos ou de contratação de uma manutenção corretiva para conserto né ou para uma calibração manutenção preventiva né e é feito por sermos um órgão público é tudo feito com bastante burocracia né não é só solicitar nós temos que justificar a necessidade daquele serviço a importância daquilo para o laboratório para a área para a clínica então para que seja avaliado internamente para que quando a unidade receber o recurso governo essa verba seja direcionada de acordo com a necessidade de cada área então aqui nós temos essa janela que nós planejamos todas as necessidades então por isso a importância de você ter o levantamento de tudo que você tem na sua área porque você consegue pedir para todos os equipamentos ou todos os instrumentos e vidrarias porque você olha eu tenho essa periodicidade eu tenho essa lista eu utilizo para tal projeto para tal pesquisa para atender tal parceria de tal fornecedor então você faz uma justificativa consolidada dizendo os impactos de você não conseguir contratar aquele serviço e lembrando ressaltando que sempre é bom para os laboratórios internos aqui da Fiocruz procurar a COGIC antes da definição de contratar um fornecedor externo porque tem alguns equipamentos que a COGIC ela consegue absorver as manutenções periódicas e as calibrações também como eu também aqui como gestora de manutenção existe alguns equipamentos que eu consigo fazer a manutenção sem contratar um fornecedor então antes de vocês solicitarem verba para contratar verifica primeiro com a COGIC depois eu posso até passar o contato para vocês se aqui na Fiocruz já não temos esse serviço que possa ser feito aqui internamente né então por exemplo freezer geladeira eu sei que a COGIC atende balança atende também e aí você só contrata o que o setor aqui da COGIC não conseguir contratar e é uma forma de economia de verba também eu faço isso aqui também no meu setor né internamente eu vejo olha o que conseguimos fazer aqui com a manutenção e internamente com a metrologia que a metrologia consegue fazer e eu contrato com o fornecedor só o que nós não temos capacidade mão de obra interna para poder contratar tá então assim fazendo essa avaliação primeiro eu vejo esse equipamento aqui como um exemplo de espectrômetro de massa preciso contratar porque internamente nós não conseguimos né tem cromatógrafos iônicos também então nós vamos buscar o fornecedor afora então assim aqui eu passo muito por isso nós temos fornecedores que eles possuem a carta de exclusividade do fabricante onde ele determina que só ele no Brasil pode fazer aquele serviço que nenhum outro nenhuma outra empresa pode prestar aquele serviço então quem contrata dentro da lei 14.133 que é órgão público já ouviu falar sobre isso que eu estou falando que é uma contratação por inexigibilidade né onde o representante ele é exclusivo daquela marca e eu não posso fazer um pregão eu não consigo buscar outros fornecedores e isso é uma dificuldade né qualificar esse fornecedor onde ele tem ele detende um documento que ele não tem concorrência então o meu processo licitatório ele muda né porque eu só posso negociar a proposta com ele e eu tenho que seguir o cumprimento da lei então uma das primeiras coisas que nós perguntamos para a empresa quando a gente acha empresa no mercado é perguntar se ele é um representante exclusivo ou não se ele não for um representante exclusivo atendendo também a lei de licitações e isso não é para a Fiocruz é para qualquer setor laboratório que trabalhe com órgão público no Brasil né a gente tem que ir atrás de três orçamentos né porque ganha né pelo menor valor mas também como nós temos a necessidade no laboratório nós temos que defender tecnicamente as nossas necessidades então a gente tem que como você já fez e lá no início aquele levantamento do que eu preciso quais são os pontos de calibração qual a minha periodicidade se é um ano se é dois anos se são seis meses junto com a manutenção preventiva você vai chegar para esses três fornecedores e falar olha eu preciso de uma proposta de serviço com esse escopo para essa minha necessidade né então quando você no caso de um pregão onde não tem exclusividade sobre a mão de obra daquele daquela prestação de serviço você tem que pegar esses três orçamentos né e fazer a documentação para a contratação cada órgão público tem os seus trâmites e os fluxos internos de como funciona né aqui na Fiocruz de uma forma geral é bem parecido também com o Bilmanguinhos então só após ter o orçamento que nós conseguimos fazer a documentação e normalmente quem faz a documentação é a área requisitante né é quem tem a necessidade daquele serviço porque nós sabemos explicar melhor do que ninguém porque precisamos daquele serviço e encaminhamos essa documentação para o setor de compras né e para que eles processem e avaliem toda a parte em relação à empresa a alguns documentos que para quem é da área científica não entende né nós não temos expertise sobre isso mas eles possuem a expertise então assim o processo de contratação dependendo da quantidade de equipamentos instrumentos ele e do valor também ele pode levar aí o mais rápido é de 30 a 45 dias que é uma dispensa por licitação como dependendo da complexidade pode levar aí uma média de 4 meses até concluir então é importante que a pessoa que está lá no laboratório ela fique acompanhando com uma certa frequência com o setor de compras o andamento daquele processo até que ele fique vigente né então para que você depois possa agendar os serviços de acordo com as necessidades né e aí normalmente quando o contrato fica vigente é publicado em diário oficial existe uma minuta de contrato onde nós que somos contratantes assinamos junto com a empresa contratada né então a gente stela ali a parceria de que olha o contrato ficou vigente então vamos fazer um um cronograma aqui de execução de serviço então naquela proposta né a gente tem que ter um escopo do serviço se é manutenção preventiva calibração ou qualificação se ele vai utilizar alguns insumos ou peças então o contrato ficando vigente você agindo os serviços com as empresas de acordo com o que foi acordado e negociado naquela proposta né e você tem que acompanhar os serviços quando a empresa estiver aqui para garantir que tudo que foi escrito na proposta está atendendo as suas necessidades para o laboratório né e depois disso a gente precisa avaliar os documentos gerados pelas empresas né como a Neumara falou não é só pegar e colocar na gaveta né então a empresa é obrigada a toda vez que ela fizer qualquer tipo de serviço seja ele de manutenção preventiva calibração qualificação ela tem que gerar uma evidência de que ela fez o equipamento então além do relatório ela também cola a etiqueta no equipamento até por uma questão de auditoria interna rastreabilidade né a parte lá da etiqueta com o vencimento da manutenção preventiva e da qualificação não é a empresa que preenche porque não é a empresa que determina qual é a periodicidade que vai ser feito aquele serviço e sim vocês junto com o laboratório a garantia da qualidade né de acordo com o processo e a criticidade então os documentos gerados é a etiqueta no equipamento de que a empresa foi lá fez os serviços tem que ter a identificação da data o nome da empresa a gente preenche a data que vai vencer e a empresa também gera os documentos que ficam o ideal é que fique ali do lado do equipamento junto com o logbook ou livro de registro para a comprovação de que aqueles serviços foram feitos né então assim os laboratórios aqui né e eu já trabalhei em outros laboratórios aqui dentro da Fiocruz também a gente deixa normalmente próximo do equipamento né o equipamento aqui tem um espaço e um na bancada então a gente deixa normalmente todos esses documentos de calibração qualificação próximos do equipamento até por uma questão de auditoria interna tá e depois da avaliação da documentação tem a parte que é mais chata normalmente a gente não gosta muito de fazer quem é da área científica é mais chato de fazer mas como fomos nós que solicitamos o serviço então temos que pagar por esse serviço né nós contratamos então depois que nós avaliamos a documentação vimos que a documentação tá atendendo Aline eu não tenho expertise pra avaliar que a documentação está ok mais uma vez você pode recorrer ao setor de metrologia aqui da Fiocruz que eles vão dar o apoio ao setor de manutenção ou alguém da qualidade pode ajudar também e para que e você avaliar interna também se tá de acordo com a sua necessidade né então é sempre aquela avaliação em conjunto pelo menos aqui em biomanguinhos nós fazemos isso não é só uma única pessoa não é só o usuário daquele equipamento do instrumento que avalia aquele documento sozinho né o usuário nós avaliamos junto a manutenção com a metrologia junto com o usuário para saber se atende a necessidade dele tá então quando a gente entende que todas as documentações foram entregues e tudo que foi feito na proposta está atendendo nós autorizamos que a empresa emita a fatura daquele serviço que é a emissão da nota fiscal tá então aqui na Fiocruz tem um setor financeiro como tem o setor de compras em biomanguinhos também então nós enviamos essa nota fiscal a gente tem que conferir se o valor cobrado lá na proposta de alguns meses atrás né a gente tem que guardar né a proposta inicial porque como eu falei o processo de instrumentação de compras ele leva um tempinho então a gente tem que tomar um cuidado de ter o controle de guardar olha essa aqui foi a proposta que eu solicitei serviço para poder conferir se a nota fiscal está batendo com o valor né e aí no momento eu sempre coloco em anexo a nota fiscal é uma a cópia do certificado de calibração e do relatório técnico como evidência de que o serviço foi feito né porque na lei de licitações fala que para pagar a nota fiscal nós temos que mostrar as evidências né de que o serviço aconteceu então eu coloquei esse checklist aqui como orientação para quem é da área de laboratório de pesquisa que não tem esse costume de ver as documentações das empresas então fica como um roteiro né esses são os dados que precisam ter no relatório técnico de 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 serviço né tem que ter o nome do equipamento que são documentos e são dados que são avaliados numa auditoria interna né então tem que ter o nome do equipamento modelo fabricante número de série código de identificação se o laboratório tiver aqui internamente nós trabalhamos com tag né a descrição do serviço realizado botar a data do início do fim registrar esse serviço no logbook tem que ter assinatura do profissional que realizou tem que ter a nossa assinatura validando que aquele serviço aconteceu e está de acordo vocês vão ver documentos de calibração né que eu botei só o conceito a Nilmara até já falou um pouco no caso do certificado de calibração porque o certificado de calibração RBC ele tem uma apresentação um pouquinho diferente na estética né do que é o rastreável então como a Nilmara já falou aqui então ela explicou muito bem a diferença né do que do rastreável do não rastreável quais os riscos que nós estamos expostos né então não vou me aprofundar aqui porque já está terminando aqui o meu tempo mas eu coloquei aqui uma ilustração do formato da diferença do certificado porque vocês vão receber o certificado então é bem diferente dá para identificar com bastante facilidade quando o certificado é RBC né acreditado lá pelo Inmetro e quando não é quando é rastreável né só pelo símbolo aqui né da RBC da calibração esse é um dos primeiros aqui né e a forma que está também então ah eu não sei identificar a primeira coisa é identificar isso olha a diferença na imagem de quando o o certificado é rastreável o outro não é rastreável tá então fica aqui as minhas informações a minha contribuição para vocês assim é dos processos de cada contratação de fornecedor que passamos então cada para cada equipamento nós passamos por esse processo né então vocês fiquem à vontade também para poder tirar as dúvidas de vocês eu estou aqui para contribuir com o meu conhecimento Obrigada Aline como sempre né a gente toca algumas figurinhas em relação a fornecedores a gente só tem praticamente seis minutinhos para perguntas então eu vou direcionar algumas né que são pertinentes as outras eu posso te encaminhar por e-mail e você por favor pode responder para a gente poder divulgar né as respostas a primeira foi da linda Alva na CEL né daqui da Venda Pio Cruz eu conheço a linda Alva quais são as melhores práticas para auditoria de fornecedores de equipamentos e como elas podem ajudar a garantia da conformidade com os padrões da qualidade olha aqui internamente tem uns dois anos foi criado um setor de avaliação de fornecedor né até por questões de conflito de interesse né tem um setor aqui que periodicamente ele audita o meu trabalho junto com o fornecedor então ao mesmo tempo eu estou sendo auditada e o fornecedor também então eles chegam para mim e falam Aline qual é a sua necessidade e aí eu explico o que você solicita para o fornecedor ele vai lá não é a garantia da qualidade que faz isso é um setor específico para a qualificação de fornecedor e ele vai lá no fornecedor fisicamente tá e faz uma auditoria de tudo assim porque o fornecedor quando ele faz a proposta para mim ele diz que ele tem aquelas peças em estoque que ele tem um sistema de gerenciamento de insumos de padrões que controla a validade das coisas dos documentos então esse setor ele vai lá e confere isso tudo se o que ele está me prometendo em proposta ele realmente está cumprindo depois eu entro novamente né porque mensalmente a maioria dos meus contratos eles são contínuos ou pontuais mensalmente eu preencho um checklist de avaliação do fornecedor então eu avalio a qualidade da prestação de serviço daquele fornecedor tecnicamente tanto do que ele prestou de serviço assim desde o momento assim se ele marcou comigo oito horas da manhã ele chegou nove horas da manhã chegou uma hora atrasado até o comportamento dele técnico a forma que que ele é prestou o serviço assim acontece com uma certa frequência e é uma coisa que eu dou alerta para todo mundo mesmo a empresa tendo acreditação na Inmetro eu já peguei empresa aqui que veio com padrão vencido então é muito importante o pessoal do laboratório está ali do lado olha antes de você começar a prestar o serviço deixa eu verificar aqui todos os certificados dos padrões e normalmente a gente pede uma cópia de tudo e eu faço esse consolidado mensal da avaliação da prestação do trabalho fornecedor e eu registro tudo olha fornecedor chegou atrasado fornecedor trouxe o padrão vencido e aí a gente dá não conformidade para ele e aí eu passo isso tudo mensalmente para esse setor de avaliação de fornecedor onde nós chamamos a empresa aqui e a gente traça um plano de ação de melhoria porque aquele fornecedor não está adequado e ele tem que nos apresentar um plano de ação de melhoria para poder voltar a ser um fornecedor qualificado e a gente tem os níveis aqui que nós criamos em mil manguinhas tem o nível C, B e A então dependendo de como qual foi o nível de prestação de serviço de qualidade né dele então tem vários critérios nisso mas eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta mas é bem complexo a gente avalia o fornecedor dessa forma né até o ponto dele de repente não atender e não prestar mais serviço para a gente perfeito aí a última perguntinha que eu acho que é bem comum da Juliana Silveira é geralmente as empresas né os fornecedores eles colocam na etiqueta com a periodicidade que a gente define isso é uma prática correta? então aqui pelo menos assim você é gerente da garantia da qualidade então você vai me ajudar a orientação que nós recebemos aqui é que a empresa ela tem que preencher a obrigação dela e preencher a data da execução de serviço que é a obrigação dela mas ela não pode preencher a data do vencimento porque a periodicidade quem define somos nós de acordo com a nossa necessidade então essa parte do vencimento ele tem que deixar em branco e nós preenchemos porque às vezes o laboratório ele precisa da periodicidade anual então ele vai lá e vai preencher para o vencimento daqui a um ano mas tem laboratório que atende a cada dois anos ou tem laboratório que precisa de ser a cada seis meses a empresa ela não tem como saber disso porque são fluxos internos são necessidades internas de cada laboratório e quando ela preenche isso ela vai preencher de acordo com o que ela acha melhor porque no final é tudo comercial é tudo interesse a empresa ela ir lá e preencher anual e a sua necessidade bianual ela está indicando para você que daqui a um ano você vai ficar não conforme só que dentro dos seus documentos e do seu processo você precisa daquele serviço a cada dois anos então você vai acabar ficando não conforme porque você permitiu que a empresa preenchesse um campo que é nosso interno de preencher então não é adequado que eles preencham o vencimento exatamente sempre é importante reforçar muito obrigada Lini pela parceria a gente vai se encontrar em outros momentos as outras dúvidas que a gente não conseguiu esclarecer a gente vai tentar mandar para você por e-mail você faz a resposta e a gente vai então para o ouvinte tá bom tá bom muito obrigada podem contar sempre comigo obrigada vamos para a próxima palestra vou convidar então o Rodrigues Pereira ele é o farmacêutico gerente também daqui na qualidade da plataforma de pesquisa clínica com o MBA em gestão da qualidade e certificação Gribelt e ele é mestrando aqui em pesquisa clínica no Instituto Nacional de Efectologia Evandro Chagas aqui no INE da Fio Cruz Rodrigues seja muito bem-vindo você tem 30 minutos para a sua apresentação os 10 minutos a gente faz então para perguntas e respostas e aí a gente encaminha para o nosso encerramento tá bom? Pathy obrigado obrigado aí boa tarde bom dia né boa tarde bom dia pessoal então depois de todas essas aulas né que nós tivemos aqui nessa nossa última palestra a gente fecha com o sistema de gestão da qualidade né porque é bom a gente ter ouvido tudo que a gente ouviu mas fica a pergunta né como é que a gente gerencia tudo isso né como é que a gente faz tudo isso rodar de acordo com as necessidades de cada centro de pesquisa ou laboratório e principalmente atendendo né as boas práticas clínicas né então o nosso objetivo aqui é que vocês compreendam né os preceitos de um sistema de gestão da qualidade e como esse sistema ele é importante e necessário na pesquisa clínica mas antes disso da gente fazer iniciar a nossa conversa a gente precisa ter algumas definições aqui pra gente ter muito bem claro a questão do sistema de gestão da qualidade e os seus componentes né então a gente precisa definir o que é qualidade né nesse cenário o que é controle de qualidade a garantia da qualidade e o sistema de gestão da qualidade propriamente dito né então a gente começando com a qualidade né a qualidade ela pode ser definida né como adequação ao uso conformidade às exigências então primeira pergunta né que a gente precisa fazer é qual é o objetivo geral seja do centro ou do laboratório que eu quero né então a partir desse dessa premissa né é que a gente vai começar a definir o que é a qualidade pro nosso centro né então a segunda questão é a definição de qualidade são características que conferem grau de excelência ao produto ou serviço então pra um centro de pesquisa minimamente a gente precisa atender as boas práticas clínicas né integridade de dados como já foi mencionado aqui também pela Renata e as RDCs que são pertinentes a ela e a terceiro passo dessa definição que é a qualidade é quando um produto ou serviço atende a um ou mais requisitos e exigências então agora eu preciso verificar uma vez que eu já defini o que que eu quero uma vez que eu já entendi minimamente quais são os leis e regulamentos e documentos que eu preciso atender agora eu vou precisar verificar né se tudo que eu planejei está sendo atendido né e aí fica a pergunta né como é que a gente faz isso né então seguindo aqui na nossa definição a gente precisa ter em mente né como é que a gente vai conseguir fazer isso né então a gente precisa ter essas definições o que é controle de qualidade então o controle de qualidade ele é o objetivo cumprimento dos requisitos da qualidade então o que que a gente está querendo dizer com isso ele garante que os produtos ou serviços né atendam aos padrões especificados como fazendo verificação de dados no caso de pesquisa clínica monitoria revisão de documentos sempre baseado nas boas práticas clínicas integridade de dados por exemplo outro ponto importante né é a garantia da qualidade então a garantia da qualidade como já foi dito aqui ela assegura o cumprimento dos requisitos da qualidade que foram estabelecidos e de que forma né qual é essa principal premissa da garantia da qualidade ela é focada em proporcionar a confiança de que todas as atividades realizadas elas foram controladas elas são verificáveis e elas estão dentro dos padrões de qualidade que nós mesmos estabelecemos no nosso laboratório ou centro de pesquisa e essa confiança né ela pode ser fornecida tanto internamente quanto externamente são as chamadas auditorias né seja auditorias internas como a Marini mencionou recentemente quanto as auditorias externas que podem ser auditorias externas ou até mesmo inspeções né no caso de laboratórios de centros de pesquisa consequentemente outras premissas são os treinamentos contínuos que a Renata também mencionou isso né e o atendimento por exemplo ao ático regulatório que a pesquisa clínica precisa atender então uma vez que a gente definiu né conseguiu definir né o que é que é controle o que é que é garantia a gente agora precisa definir o que é o sistema de gestão da qualidade né então ele é o conjunto desses elementos que inter se interrelacionam né para estabelecer políticas objetivos processos para alcançar as metas com relação à qualidade então o sistema de gestão da qualidade ele envolve todos os processos e procedimentos que nós definimos dentro da nossa instituição então a gente precisa fazer com que o sistema de gestão da qualidade na verdade ele auxilia a organização a atingir né a sua política de qualidade seus objetivos seus objetivos estabelecidos conforme eu mencionei no início da nossa conversa né depois dessas apresentações da Renata da Nilmara e da Aline como é que a gente vai controlar tudo isso é através do sistema de gestão da qualidade então o sistema de gestão da qualidade ele nos ajuda a controlar tudo isso com vários processos como por exemplo gestão de não conformidade gestão de riscos e uma vez que a gente consegue entender o que é o sistema de gestão da qualidade eu acho que fica muito claro que ele não abrange né apenas a qualidade final do produto serviço mas ele abrange todas as etapas desse processo por isso que é muito importante como a Renata mencionou né na questão de integridade de dados por exemplo a gente ter o nosso planejamento né antes da gente começar por exemplo qualquer dica de pesquisa a gente precisa nos planejar para entender o que a gente vai precisar ter de ferramentas antes da gente começar e aí com isso né como é que eu beleza Rodrigues entendi controle entendi garantia entendi sistema de gestão mas como é que eu começo a fazer todos esses processos né para ter um sistema de gestão da qualidade dentro do meu laboratório dentro do meu centro de pesquisa ou até mesmo para melhorar o que eu já possuo aqui dentro né a gente precisa controlar todos esses processos e a gente tem alguns pontos chaves primeiro é o pessoal a gente precisa ter pessoal competente para realizar as nossas atividades né e como a gente consegue fazer isso né tendo procedimentos para seleção né treinamento e qualificação acho que foi a Luísa né também mencionou a pergunta para a Renata né de como é que a gente mantém o sistema de gestão da qualidade né com um influxo muito grande de pessoas né eu acho que também fica aqui muito claro essa questão do pessoal porque a gente fala muito na plataforma de pesquisa clínica né os processos que a gente estabelece dentro das nossas instituições eles não podem ser por pessoas o que eu estou querendo dizer com isso que os processos eles precisam pertencer às instituições porque assim independente das pessoas mesmo que tenha uma rotatividade o processo se mantém ele se mantém robusto né para isso né a gente sempre minimamente precisa de ter um gestor da qualidade para que ele consiga estar sempre treinando né o pessoal dos seus princípios implementados né um outro tópico importante como a gente mencionou aqui na nossa palestra né é ter equipamento e sistema apropriados né apropriado ao uso pretendido e aí como a gente já mencionou né ele deve ser mantido eles devem ter a a já palavra agora devem ser calibrados devem ter manutenção periódica né e ele por que que ele precisa de tudo isso como todo mundo já falou né a gente precisa garantir confiabilidade e precisão dos resultados sem isso né tudo que a gente coloca aqui na nossa pesquisa tudo que a gente faz na nossa pesquisa né pode ser colocado por terra se a gente faz a pesquisa inteira a gente não consegue ter esse controle no final das contas a gente de repente não vai conseguir reproduzir os resultados que a gente espera e mais uma vez né faz muito link com a questão que a Renata falou sobre essa dificuldade da reprodutibilidade das pesquisas né então isso é muito importante a gente ter tudo isso planejado antes da gente começar um outro tópico também muito importante é sobre a metodologia né então é a maneira como as atividades né principalmente realizar né o SGQ são organizadas e executadas usando esses procedimentos na prática da gestão o que que a gente tá querendo dizer com isso né para além disso é sobre fazer com que as pessoas acho que esse é um tópico muito importante elas entendam de fato a importância da execução dos seus serviços acho que também foi a Renata que mencionou né por exemplo a questão da faxina né da limpeza de uma parte de hospitalar por exemplo né se a gente não tem sistema de gestão da qualidade ele é 99% dependente das pessoas né então por isso que a gente menciona a gente faz fala muito isso reforça muito você vai me ver repetindo isso ao longo da nossa conversa é que é muito importante que as pessoas elas entendam a importância do seu trabalho e em todos os aspectos não existe pessoa que faz uma coisa melhor do que a outra ou mais importante que a outra não é um conjunto a gente vai ver aqui que gestão da qualidade é um ciclo e se a gente não tem não faz com que as pessoas entendam a importância e a necessidade da realização das suas atividades aí realmente a gente vai ter uma grande dificuldade de conseguir implementar um sistema de gestão da qualidade e o último tópico não menos importante né a gente precisa ter os suprimentos né adequados as especificações exigidas pelos nossos processos né e esses suprimentos né o que a gente tá querendo dizer por exemplo como a Aline acabou de pontuar é controle de fornecedor uma vez que a gente depende de fornecedor pra executar qualquer coisa dentro da nossa pesquisa dentro do laboratório é muito importante que a gente tenha esse controle de fornecedor então mais uma vez a gente precisa ter esse processo de contratação de fornecedor de avaliação de fornecedor muito bem estruturado pra que a gente consiga no decorrer do nosso processo de pesquisa atender as nossas necessidades e também estar sempre documentado de que tudo que a gente tá fazendo tá nos parâmetros de acordo com as boas práticas clínicas né então uma vez que a gente entendeu esses quatro pilares né desse processo quais são Rodrigues quais são os conjuntos de processos né que nos ajudam então a implementar e a colocar ali na prática né um sistema de gestão da qualidade dentro do meu centro de pesquisa né então minimamente a gente precisa definir a estrutura documental né que tipo de documento vai existir dentro dessa instituição seja manual seja aí instituição de trabalho seja pop seja planos enfim a gente precisa estruturar o que que vai estar ali dentro né consequentemente o controle desses documentos então quem pode criar quem pode editar qual é a manutenção né qual é a revisão a periodicidade da revisão desses documentos o que que significa cada uma dessas ações né é importante a gente ter tudo isso documentado porque lembre-se que sistema de gestão da qualidade como a gente quer que os processos pertençam à nossa instituição a gente precisa ter padronização porque é independente das pessoas que executam a gente vai ter um padrão a ser seguido então a gente iniciar o nosso processo de sistema de gestão da qualidade né a implementação com essas definições ela é básica um outro ponto né mencionado a gente precisa mapear os processos então beleza defini a minha estrutura já arrumei aqui o controle que eu vou criar eu preciso mapear o processo o que eu estou querendo dizer com mapear processo eu preciso dizer para as pessoas que vão executar aquelas ações como elas devem executar então só que antes eu preciso mapear então quais são os processos que pertencem à minha instituição que eu preciso fazer esse mapeamento e mais uma vez também para não assustar num primeiro momento quando a gente está começando a implementar um sistema de gestão da qualidade a gente pode mapear estou dando um exemplo dez processos mas lembre-se né como a gente está planejando a gente pode planejar que num primeiro momento eu vou mapear os meus processos mas eu vou padronizar inicialmente estou dando um exemplo quatro para começar a rodar ali o nosso sistema e para que as pessoas começam a entender e aí consequentemente quando a gente faz essa padronização eu mapeei eu vou padronizar os meus procedimentos a gente tem que ter a política de treinamento como a gente já mencionou aqui né porque não adianta eu criar o processo entregar na mão da pessoa e falar se vira a gente precisa treinar essa pessoa a gente precisa conversar mais uma vez fazer com que ela entenda a importância a necessidade de seguir todos aqueles passos que vocês estabeleceram para que a gente não corra nenhum risco ou nenhum problema de que ao longo desse processo quando a gente chega lá no final a gente descubra que lá no início a gente começou o processo errado então essa política de treinamento é muito importante ter na nossa instituição consequentemente né porque do que que adianta a gente ter todos esses processos até então se a gente não sabe se isso vai funcionar bem ou não né então a gente tem que ter a nossa gestão de melhoria né gestão de melhoria que engloba também a gestão de não conformidade e a gente sempre ressalta isso que é importante quando a gente consegue né tem a padronização dos nossos processos dos nossos procedimentos né e a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que a execução precisa ser para a instituição e não para a pessoa em si esse controle de não conformidade que assusta muitas pessoas né eles passam a entender de uma outra forma o que que eu tô querendo dizer que quando a gente registra não conformidade a gente não vai registrar não conformidade para fulano de tal a gente vai registrar não conformidade para o processo porque o que nós estamos querendo quando a gente implementa um sistema de gestão da qualidade é que o processo funcione lembra independente das pessoas que estão executando então quando a gente registra ali uma não conformidade ou até mesmo uma oportunidade de melhoria é sempre visando o processo e é que consequentemente quando a gente também consegue fazer com que todos entendam isso esse fluxo se torna mais contínuo e mais amigável né porque as pessoas tem muito medo de não conformidade né outro processo importante né é a gestão de risco né hoje em dia para quem trabalha com pesquisa clínica principalmente é importante a gente ter e saber definir né a gestão de risco dos processos porque a gestão de risco do processo ele pertence ao centro então independente do projeto que exista aqueles processos vão estar rodando dentro do centro de pesquisa então é importante a gente ter a gestão de risco dos processos e a gestão de risco dos projetos porque cada projeto ele é específico por mais que ele precise necessite dos nossos padrões dentro do centro mas cada projeto ele tem uma especificidade então é importante também a gente separar essa gestão de risco dos processos e a gestão de risco dos projetos em si auditoria interna também é um procedimento que a gente precisa ser adotado e mais uma vez a auditoria interna ela tem um intuito como a gente mencionou na questão da garantia da qualidade ela tem um intuito de a gente conseguir ver na prática se tudo isso que a gente planejou se tudo isso que a gente executou está acontecendo faz sentido as pessoas estão entendendo está rodando que às vezes a gente pode pensar vou escrever dessa forma vou colocar o processo para seguir dessa forma mas ali na prática ele não funciona e está tudo bem isso não é um problema o problema é a gente não perceber e permanecer naquilo ali é por isso que muitas das vezes a gente a qualidade ela é taxada como burocrática entre aspas porque ela quando na verdade a gente não consegue fazer um sistema de gestão da qualidade ser funcional utilizar todas essas ferramentas em benefício do processo e das pessoas que ali executam o processo a gente tem a tendência de achar que ela é burocrática mas quando a gente utiliza essas ferramentas da forma mais apropriada possível aí a coisa flui e as pessoas começam a entender melhor a importância e a necessidade do sistema de gestão da qualidade e por fim mas não menos importante uma vez que a gente faz a análise crítica uma vez que a gente faz a auditoria desculpa a gente precisa fazer a análise crítica daqueles dados porque senão o que adianta eu tenho meu processo bonitinho tem ali a política tem a gestão de risco a gestão de melhoria faço a auditoria mas eu não analiso aqueles dados então é muito importante que tenha esse procedimento de análise crítica para que a gente aprenda com os nossos erros mesmo que a gente aprenda com o que está dando certo e a gente precisa fazer essa análise crítica e mais uma vez sempre pontuando todos esses processos que eu venho mencionando é sempre importante a participação dos setores envolvidos dos atores envolvidos não adianta a qualidade fazer isso a parte em separado é importante a participação da coordenação a pessoa a pessoa da bancada por exemplo entendeu porque como a gente disse lá no início a definição de qualidade tem que ter um grau de excelência do nosso produto e serviço a gente consegue isso fazendo analisando todas essas etapas então uma vez que a gente consegue descobrir quais são esses conjuntos de processo a gente entra utilizando uma das ferramentas da qualidade o famoso ciclo PDCA e o que que significa o ciclo PDCA como é que eu utilizo ele no meu dia a dia primeira informação super importante que a gente precisa deixar registrado aqui é que o ciclo PDCA ele não é estático e ele não acontece ah vou fazer um ciclo aqui quando acabar esse vou fazer outro no outro setor não é e a gente vai ver isso porque o ciclo PDCA ele começa com a etapa de planejamento o que que significa como a gente mencionou lá se eu vou implementar um sistema de gestão da qualidade no meu centro ou se eu vou melhorar o que eu já tenho primeiramente eu preciso definir quais são os objetivos o que que eu quero o que que eu quero traçar o que que eu quero implementar o que que eu quero criar e vou escolher os métodos que eu vou atender então eu vou fazer tô dando um exemplo vou fazer uma reunião com todos os setores vou pedir que eles mapeiem os três processos mais importantes de cada setor e a gente vai utilizar procedimentos pra poder descrever tudo isso beleza descrevi tá mapeado tá planejado aí a gente parte pra outra etapa né que é a execução como a gente vem conversando sobre né uma vez que eu planejei eu preciso executar tudo isso pra poder saber se isso funciona e aí como é que a gente com essas etapas né primeiramente trabalho e equipe como eu falei eu vou repetir isso ao longo da nossa conversa né é sumariamente importante que as pessoas elas entendam a importância do que elas fazem do que elas executam e eu acho que principalmente entendam o porquê por que que eu tenho que preencher três formulários por que que eu tenho que antes de escrever um procedimento pedir pra qual elas precisam entender esse porquê pra poder fazer esse sentido na cabeça delas e mais uma vez a gente também precisa saber ouvir quando as pessoas dizem que tá burocrático porque às vezes no dia a dia ali cara de fato preencher três formulários não dá mas aí não é simplesmente pra gente arrancar os formulários a gente precisa pensar junto tá beleza três formulários não dá mas eu preciso desses três registros como a gente pode fazer pra isso melhorar e aí pensar e é o famoso brainstorming com a equipe né e aí todo mundo por isso que é sempre importante ter todos os atores envolvidos porque qualidade não se faz sozinho e qualidade não se faz só como a gente como gestor da qualidade qualidade como diz o pessoal de indústria é chão de fábrica você tem que tá lá com todo mundo pra entender como funciona aquilo ali porque a nossa função quando implementa um sistema de gestão da qualidade é facilitar a vida das pessoas que executam a gente precisa entender como eles executam e pensar no melhor cenário possível pra que elas consigam executar o trabalho delas então o Du que é o trabalho em equipe fazer essa educação esse treinamento do método ali e realizar o trabalho propriamente dito pra gente conseguir saber se tudo isso que a gente planejou faz sentido ali no dia a dia da pessoa então a gente avança pra próxima etapa do PDCA que é o cheque então uma vez que eu fiz tudo isso eu preciso verificar então eu vou precisar verificar se o resultado se o trabalho que eu realizei ele de fato faz sentido ali pra aquele setor pra aquela pessoa e se o padrão estabelecido tá funcionando então aqui a gente pra vocês verem como é que esse ciclo tá funcionando o tempo inteiro a gente pode fazer uma análise como se fosse uma auditoria mas ele não necessariamente num setor específico pra um procedimento específico ele precisa ser uma auditoria uma auditoria normalmente você faz num setor como um todo ou no centro como um todo de pesquisa esse processo aqui como a gente tá iniciando ele pode ser uma conversa entendeu eu coloquei lembra lá do planejamento vou botar vou mapear vou padronizar vou botar pra rodar e aí você pode de repente com um brainstorm da equipe falar vamos então deixar rodar durante três meses esse processo e aí depois a gente conversa de novo pra ver se isso tá fazendo sentido por isso que eu falo que o PDCA ele não é estático ele é dinâmico e ele tá acontecendo várias vezes em todos os setores do centro de pesquisa entendeu por isso que é importante e se a gente também for parar pra analisar vocês já fazem isso a maioria das pessoas já executa isso ela só não sabia que o nome era o ciclo PDCA que era uma ferramenta da qualidade entendeu então assim é importante também a gente trazer essa informação né pras pessoas que executam porque às vezes a gente também fica dando só nome bonito né roda o PDCA faz não sei o que né faz uma gestão de risco mas a gente não exemplifica a gente não traz pra realidade daquela pessoa o que que é isso e aí fica muito distante mais uma vez as pessoas precisam entender além da importância da sua execução da execução da sua atividade elas precisam entender o porquê da existência daquilo ali e principalmente como aquilo ali traz benefício pro setor dela ou pro processo em si né porque aí a nossa próxima etapa é o action né então uma vez que a gente planejou a gente executou a gente verificou né se tá funcionando ou não a gente precisa fazer essa análise crítica né o famoso dever de casa né e aí baseado no que a gente analisou a gente precisa propor um plano de melhoria né é a famosa melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade né e qual é o intuito disso né o intuito disso é a gente aprender com os nossos erros entendeu o intuito disso é facilitar o processo de todos o intuito disso é fazer por exemplo com que os pesquisadores que acham que o sistema de gestão da qualidade ou a qualidade em si ele engessa pra ensinar pra eles pra mostrar pra eles que não porque isso facilita a vida de todo mundo se a gente planeja o nosso a nossa pesquisa a gente aprende a fazer ter esse olhar crítico né e principalmente né isso ajuda e muito o engajamento das pessoas pra fazer com que esse sistema possa se tornar robusto e contínuo dentro da instituição porque como eu mencionei né o difícil em si né não é nem implementar um sistema de gestão da qualidade o mais difícil é fazer ele se manter principalmente trazendo pra realidade como a Luísa se não tiver falando foi a Luísa que mencionou isso na realidade do centro de pesquisa a gente tem uma rotatividade de pessoas muito grande então a gente precisa usar utilizar as ferramentas do sistema de gestão da qualidade pra nossa realidade e fazer essa melhoria contínua rodar mais uma vez que a gente também reforça muito o sistema de gestão da qualidade ele não precisa ser uma coisa ultra robusta utilizar um sistema próprio não sistema de gestão da qualidade como a gente tá conversando aqui você pode fazer só em papel se você quiser se essa realidade for a sua se você não tem recurso se você não tem você pode fazer com papel entendeu não tem problema nenhum conforme você vai melhorando aí entra a melhoria contínua conforme aquilo ali fizer sentido pra todo mundo que tá trabalhando aí você pode implementar pra quem trabalha por exemplo na Fiocruz a gente tem um sharepoint disponível que é uma ferramenta que já é de graça enfim cada um vai trabalhando da forma que pode da forma utilizando as ferramentas que estão disponíveis o importante é ter o sistema de gestão que como a gente viu no decorrer da nossa conversa dessa manhã sem esse sistema de gestão dificilmente a gente vai conseguir manter tudo aquilo que foi dito rodando e um exemplo muito prático que quem trabalha muito em centro de pesquisa vai ter essa essa noção é que normalmente o centro vai começar uma pesquisa hoje aí ele vai descobrir alguns erros os achados provavelmente esse achado ele vai se repetir num próximo projeto que ele vai trabalhar por quê? porque provavelmente não tem um sistema de gestão da qualidade que utilize essa informação daquele achado naquele projeto específico para melhorar a funcionalidade do centro como um todo e consequentemente num segundo projeto aquele mesmo erro não vai acontecer porque mais uma vez eu vou reforçar isso na gestão da qualidade no sistema de gestão da qualidade o problema não é ter não conformidade isso não é problema o problema é você supostamente analisar a causa raiz daquela não conformidade e ter lá seus planos de ação e aquilo ali ficar se perpetuando o tempo inteiro então o problema não é ter a não conformidade o problema é que ela seja recorrente principalmente depois de supostamente a gente ter analisado então assim a gente também passar isso para a nossa equipe é muito importante então uma vez que a gente aprendeu aqui do ciclo PDCA a gente entende que ele é uma coisa contínua que ele é cíclico o tempo inteiro e que ele está acontecendo na instituição como um todo sem parar então assim ele não é aquela coisa burocrática pelo contrário ele nos ajuda a executar da melhor forma possível o que a gente precisa executar seja de processos do centro de pesquisa seja do projeto como um todo e aí é importante a gente ter isso muito em mente porque a gente sempre coloca essa imagem aqui porque quando a gente está falando de gestão da qualidade então dessas mudanças dessas melhorias contínuas algumas pessoas podem se atrapalhar e se confundir então esse quadro ele é muito importante por isso mudança é diferença mudança de melhoria a mudança ela nem sempre resulta numa melhoria mas uma melhoria precisa de uma mudança para acontecer e o que eu estou querendo dizer com isso para a gente executar uma mudança primeira coisa a gente precisa ter padronização porque não adianta você dizer que o que eu fiz está errado diferentemente do que você fez se a gente não segue o mesmo padrão então isso já é a primeira premissa porque uma mudança ela deve ser identificada ela deve ser selecionada e ela deve ser implementada para isso acontecer então aqui a gente já está falando de dois fatores que a gente já mencionou a padronização e o sistema de gestão de não conformidade precisa estar acontecendo para que a gente consiga fazer essa mudança e aí uma outra informação que é importante quando a gente fala testado aqui é rodar mesmo no seu dia a dia porém uma informação que é importante você não necessariamente já fecha não conformidade de cara você precisa deixar ela rodar durante um tempo para saber se de fato naquela rotina ali do dia a dia aquilo ali vai fazer sentido lembra mais uma vez o PDCA acontecendo e aí uma vez que você implementou que você identificou que você selecionou testou e implementou e aquilo ali fez sentido aí sim você vai alterar o seu processo aí sim você vai lá no seu procedimento você vai pedir para a qualidade de qualidade precisa alterar esse processo em função disso 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 e aí sim você altera então vocês conseguem perceber essa diferença né porque senão a gente vê muito isso acontecendo no dia a dia ou não tem nada padronizado e aí toda hora muda o processo porque cada hora um acha que o que ele faz é melhor do que o outro e aqui também um parêntese muito importante a gente tem que pensar mais uma vez no todo no que é bom para a instituição no que roda naquele cenário da instituição e não é porque o Rodrigues gosta sei lá de um post-it amarelo então vou botar no pop que tudo é registrado num post-it amarelo por exemplo faz sentido para todo mundo roda bem para todo mundo aí sim a gente implementa então por isso que é importante ter essas questões claras padronizar e deixar claro que o processo ele precisa pertencer à instituição independente das pessoas que estão ali executadas então esse quadro é sempre importante a gente ter em mente essa diferença de mudança para melhoria e aí uma vez que a gente falou sobre essa questão do sistema de gestão da qualidade como eu posso fazer para rodar como eu posso fazer para melhorar tudo isso como a gente mencionou lá no início naquela definição uma daquelas três definições sobre qualidade na pesquisa clínica nos centros de pesquisa a gente precisa atender a documentos das duas práticas clínicas que documentos são esses documentos das Américas o ICH que está passando por um processo de revisão o guia de inspeção da Anvisa o 35 e o 36 a gente vai falar sobre eles já já as RDCs que são pertinentes à pesquisa clínica o princípio da integridade dos dados como a Renata também já mencionou ele é muito importante para a pesquisa clínica e a lei 14 874 então obviamente pode ter outros documentos mas a gente está focando muito aqui basicamente nos documentos para as boas práticas em relação ao centro de pesquisa mas aí se tiver alguém de laboratório aqui aí cada laboratório fica a par do seu porque eu quero por exemplo ser acreditado pela ISO 9000 pela 17.025 então vai entrar mais um documento porque uma coisa que é muito importante aqui também de salientar é que uma vez que o laboratório ou centro de pesquisa ele consegue implementar um sistema de gestão da qualidade independente da sua área de atuação ele vai rodar para qualquer coisa porque o sistema de gestão da qualidade ele é genérico o que eu estou querendo dizer com isso eu vou atender a realidade do meu centro e do meu laboratório mas eu vou fazer vamos dizer assim é o básico para rodar qualquer processo para atender qualquer demanda e aí quando você vai implementando outras digamos atividades ao seu centro ou ao seu laboratório e aí você vai especificando as normativas ou os documentos que você precisa rodar só que aí vocês reparem o meu processo já existe eu dificilmente vou ter que mudar alguma coisa que aconteça o que vai acontecer provavelmente eu vou acrescentar alguma informação nova naquele processo que já roda porque isso que a gente está conversando por mais que algumas pessoas tenham um receio da ISO mas é a ISO 9001 então assim a ISO 9001 ela é básica para tudo para qualquer coisa mesmo que eu não queira fazer acreditação eu não estou falando sobre fazer acreditação eu só estou falando que a ISO ela é básica para o sistema de gestão da qualidade e uma vez que a gente consegue implementar isso no nosso laboratório no nosso centro de pesquisa qualquer demanda que venha de fora qualquer novo projeto qualquer nova realidade que a gente possa encontrar não vai ser um problema para a gente implementar ou agrupar as nossas atividades então com relação às boas práticas eu até vou falar rapidamente sobre o Alcoa que a Renata já falou mas só para fazer o contraponto de que o princípio Alcoa eu só vou voltar aqui o princípio Alcoa ele nada junto com o sistema de gestão da qualidade se a gente for analisar eles eles são complementares então tipo assim um POP que é uma padronização por exemplo que vem do sistema de gestão da qualidade ele pode exigir por exemplo está escrito ali dentro dele que os registros das pesquisas eles tenham que atender ao princípio Alcoa por exemplo e se a gente for analisar item a item aqui do princípio Alcoa é sistema de gestão da qualidade ser atribuível ser legível ser contemporâneo ser original ser acurado e aí tem o complemento como a Renata mencionou ser completo ser consistente ser durável ser disponível e ser rastreável então se a gente for parar para analisar todos esses princípios da integridade de dados que é necessário na pesquisa clínica porque o documento das Américas e o IC8 cobra da mesma forma que o guia da Unvisa também cobra quando a gente tem um sistema de gestão da qualidade quase que automático a gente já está atendendo aos princípios Alcoa mas se a gente só quer atender ao princípio Alcoa sem ter um sistema de gestão da qualidade como eu mencionei provavelmente em um projeto você pode atender mas no segundo se não tem aquela pessoa se não tem aquela memória isso vai acabar se perdendo por isso que é importante o sistema de gestão da qualidade para ter essa padronização contínua e aí já estamos já finalizando o guia de boas práticas da Unvisa então não sei se todos têm essa informação mas a Unvisa ela possui dois guias de inspeção 35 e o 36 e aí um deles fala que o objetivo é confirmar a existência de um sistema da qualidade a fim de assegurar que todos os procedimentos realizados no centro de ensaio clínico estejam de acordo com o protocolo aprovado e as boas práticas clínicas disponíveis no documento da American OIC8 então ou seja nada mais é que é ele cobra que tem um sistema de gestão da qualidade para que a gente o centro consiga demonstrar quando ele passe por um processo de inspeção que tudo que está descrito no documento das Américas e no OIC8 que é todos esses processos que nós mencionamos hoje ao longo do dia ele de fato esteja acontecendo ele de fato esteja rodando então aqui mais uma vez aquela questão da garantia da qualidade do externo passando por uma inspeção porém se a gente já faz o nosso internamente não tem nenhuma preocupação que a gente já está atendendo tudo aquilo e no 36 ele fala desculpa que o objetivo deste item é verificar se o patrocinador ou o RCP possui um sistema que gerencia a qualidade em todos os estágios de um ensaio clínico os seguintes itens poderão ser verificados dentre outros processos de auditoria e ações corretivas oriundas de visita de monitoria então só para a gente também ter isso bem claro ah isso daqui é responsabilidade do patrocinador isso daqui não existe porque a gente percebe que os dois guias cobram de ambas as partes que precisa ter um sistema de gestão da qualidade implementado então ponto a gente está resolvido daí então a gente não tem essa questão de pai eu não vou fazer porque não é minha obrigação enfim todo mundo tem que ter a cobrança de cada um que acaba acontecendo de forma diferente né e essa parte aqui das ações corretivas oriundas de visita de monitoria isso foi como eu mencionei há um tempo atrás não adianta a gente estar ali só registrando né os achados de monitoria por exemplo né e aí achado retreinamento achado retreinamento achado quando a gente vê que aquilo ali não está surtindo efeito toda vez que eu vou fazer uma monitoria eu acho o mesmo problema e coloco ali retreinamento ou seja isso não está surtindo efeito isso não faz o menor sentido para aquele processo e o que ele pede com isso aqui quando a gente coloca ações corretivas oriundas de visita de monitoria como eu mencionei quando a gente tem um sistema de gestão da qualidade o que a gente aprende num projeto específico a gente precisa e deve usufruir o centro como um todo para que por que qual a importância disso porque quando eu participar de algum outro projeto ou até mesmo os meus projetos que já estão acontecendo eu já vou fazer essa antecipação desse problema ou seja gestão de risco e vou trabalhar nesses outros centros essa ação que eu tomei nesse primeiro centro e que está dando certo então por isso que é importante a gente ter essa conversa com as pessoas que trabalham em todas as áreas possíveis porque assim o trabalho por exemplo do monitor ele precisa ele precisa ajudar ao centro ele ajuda ao gerente de projeto daquele projeto e consequentemente ao sistema de gestão da qualidade daquele centro então você vê que mais uma vez tudo é cíclico nada e mais uma vez por isso que é importante a gente fazer com que as pessoas entendam a necessidade de cada uma dessas atividades de registro porque com isso a gente vai nessa melhoria contínua então esse ano foi a primeira vez baseado nos guias da Anvisa foi a primeira vez que a Anvisa publicou um relatório de métricas relacionadas à inspeção referente que elas fizeram em 2023 e em 2023 foram realizadas nove inspeções e centros de pesquisa com a utilização do guia 35 então agora a gente vai mostrar para vocês como é importante e necessário essa nossa conversa da questão da webinar tudo que a gente foi falado porque vocês vão ver que isso é o que a Anvisa está cobrando bastante e que acontece nos relatórios então aqui a gente observa nesse quadro nesse quadro de não conformidade que eles colocaram eles colocaram por categoria e classificação então a gente percebe que por exemplo sobre sistema de qualidade tiveram 56 não conformidades que eles classificam como maiores e oito como críticos um outro ponto organização e equipe do centro 23 classificadas como maiores um outro ponto que a gente estava falando de integridade dos dados documentação fonte CRF 20 críticos e 65 maiores totalizando 99 não conformidades nesse processo a questão também de aprovação e acordo de contrato então é importante como a gente mencionou planejamento vou pensar em executar tal projeto faz o planejamento e aí você começa tudo conforme as boas práticas estão solicitando nesse próximo nesse próximo slide aqui a gente observa coloquei até aqui em destaque né é a quantidade de não conformidades relacionadas para equipamentos né e de registros de treinamento também para você ver como eles cobram tudo isso né e como está alinhado a todas as falas que a gente passou aqui amanhã inteira pontuando para vocês né então quando a gente menciona e a gente também não menciona isso somente a título de ah eu vou fazer porque eu vou ser cobrado não né como a Renata mencionou né a questão da ciência aberta né ela é muito importante também então acho que isso vai muito dessa questão de ciência aberta da reprodutibilidade dos dados dos benefícios que isso causa para a população né então eu acho que vai além de fazer somente para atender né a uma determinada legislação ou regulamento né e aqui aqui embaixo também a gente observa né que procedimentos escritos e controlados também é um marco muito grande com relação a não conformidades e por fim a gente só botou aqui um somatório né que mais uma vez alinhado ao que nós falamos aqui que é esse total por exemplo de não conformidades que eles foram que eles foram encontrados né então a gente observa que na parte de organização de equipe tiveram um total de 33 não conformidades infraestrutura né que envolve fornecedor equipamento tudo isso que Renata e a estrutura também do local né 33 e aqui entra muito essa questão de RTCs também né das vigilâncias sistema de gestão da qualidade 79 então documentação fonte de novo 93 então ou seja o que a gente está querendo passar para vocês nosso objetivo foi alcançado lá no início né é dizer para vocês que sistema de gestão da qualidade ele é mais que necessário ele é benéfico né para o para o centro de pesquisa principalmente porque a gente trabalha né com pessoas né com estudos pessoas então a gente quer a segurança dos dados a segurança dos pacientes ser muito importante para nós e principalmente porque a gente também vê um movimento né da Anvisa no aumento dessas inspeções e a consequência dessas inspeções a Anvisa faz um determinado achados críticos e maiores ela pode suspender o projeto que está acontecendo e precisar fechar o centro e consequentemente isso também para o patrocinador né então assim isso é muito importante essa cobrança também dessa rotina principalmente com a quantidade de estudos né que o Brasil tem conduzido ultimamente né então é para dizer né o que a gente está querendo dizer com tudo isso no final é que o sistema de gestão da qualidade ele é mais que necessário e principalmente ele ajuda né aos centros de pesquisa na condução das suas pesquisas é isso gente muito obrigado obrigada Rodrigues excelente pela apresentação infelizmente por causa do tempo né a gente estourou um pouquinho mais de 10 minutos a gente não vai conseguir responder todas as perguntas perguntas são bastante relacionadas a como tem que implementar em relação a certificação Greenbelt então a gente vai acabar encaminhando as respostas via e-mail tá bom eu gostaria de chamar então a Marcela porque a gente já está encerrando ela acabou não se apresentando obrigada Tati bom então gente meu nome é Marcela eu sou coordenadora da rede Fiocruz pesquisa clínica eu quero agradecer aqui a gerência de qualidade da plataforma de pesquisa clínica da Fiocruz Rodrigues e Tati pelo convite quero agradecer a todos os palestrantes a vocês que estão aqui também reforçar que essa iniciativa é extremamente necessária para esse aprendizado para essa interação então fiquem fiquem à vontade para propor trazer demandas eu vou deixar aqui para vocês o formulário de credenciamento caso queiram credenciar na rede e também dizer mais uma vez a gravação vai ficar disponível vou informar a todos assim que o link estiver disponível também tá bem como as apresentações que forem aprovadas pelos palestrantes peço que os palestrantes que estiverem aqui ainda se puderem abrir as câmeras para a gente poder tirar uma última foto e fiquem tranquilos que as perguntas vão ser respondidas e também vão ser enviadas muito obrigada mais uma vez e foi ótimo o evento tchau tchau pessoal obrigada viu tchau tchau obrigada pessoal tchau tchau obrigada até a próxima até a próxima tchau